Boa tarde a todos e a todas que estão participando aqui dessa Comissão de Orçamento e Finanças. Para que nós possamos dar início à nossa reunião, farei chamada dos vereadores titulares dessa Comissão. Vereador Clete Xavier. Presente. Vereadora Luíde Gonçalves. Presente. Vereador Juninho Losermano. Vereadora Marilda Portela. E o presente, estão com três vereadores aqui dessa Comissão, declara aberto às 13 horas e 11 minutos a nossa reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que é a terceira reunião ordinária, terceira sessão legislativa, décima nona legislatura, aqui no plenário Alvesso Arantes, hoje no dia 28 do 2 de 2024. Ordem dos trabalhos, comunicação de aprovação da ata, segunda ordinária, visto não ter havido pugnação dessa nos termos regimentais. Segunda é audiência pública. A finalidade é realizar a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2023, requerimento de comissão 32, barra 224, de minha autoria, vereador José Ferreira, requerimento em anexo. Vou propor aqui a invenção da pauta, para que nós possamos apreciar aqui os requerimentos e o projeto, e perguntar se os vereadores concordam. Vereador Cleide Xavier. De acordo, presidente. Vereador Loide Gonçalves. De acordo. Eu também fico de acordo com a invenção da pauta. Passamos, então, para preposições da comissão. Primeiro requerimento de comissão é o 198, barra 224, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, promover debate sobre a reforma tributária e seu impacto para os municípios. Data, 27 de março de 24, horário às 13h, aqui no local plenário Alvesso Arantes. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Cleide Xavier? De acordo. Como vota a vereadora Loide Gonçalves? De acordo. Eu também voto de acordo. Fico aprovado o requerimento de comissão 198, barra 224. Aparecer sobre as preposições sujeitas à apreciação do plenário. É o primeiro projeto de lei, que é o 598, barra 223, segundo turno. Ementa. Expõe sobre o acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação para a realização das atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo do município de Belo Horizonte. A autoria é a vereadora Marcela Trope, Ebraulo Lara, Ciro Pereira, Fernanda Pereira, professor Juliana Lopes, professora Marli e Rubão. O relator foi o nosso vereador Cleide Xavier. Conclusão do parecer pela aprovação da emenda 1 e da subemenda 1 à emenda 1. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Cleide Xavier? Por meu parecer. Como vota a vereadora Luíde Gonçalves? De acordo. Eu também voto de acordo com o parecer do vereador Cleide Xavier. Então, fica aprovado o parecer do projeto de lei 598, barra 223, segundo turno. O segundo projeto de lei é o 680, barra 223, primeiro turno. Emenda autoriza a desafetação da área que menciona. De autoria do vereador Wesley Moureira. Relatora foi a vereadora Marilda Portela. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão a esse parecer da Marilda Portela. Em votação? Como vota o vereador Cleide Xavier? De acordo. Como vota a vereadora Luíde Gonçalves? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 680, barra 2023. Quero aqui anunciar a presença do nosso vereador, vereador Cláudio, do Mundo Novo, nos prestigiaram aí com sua presença aqui na comissão. Obrigado, vereador. O terceiro projeto de lei é o projeto de lei 798, barra 2023, primeiro turno. Emenda altera o artigo 117 da lei 11.416, de 3 de outubro de 2022, garantindo as pessoas com deficiência visual e auditiva ao direito de terem transcrição para o braile e auxílio ledor nas provas de concurso público promovidos pela administração direta e indireta. De autoria do vereador Maninho Félix e o Marco Crispim. A relatora foi a vereadora Luíde Gonçalves, conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Cleide Xavier? De acordo com o parecer da vereadora Luíde. Como vota a vereadora Luíde Gonçalves? Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o relatório do projeto de lei. O parecer do projeto de lei é 768, barra 2023. Quarto projeto de lei é o projeto 773, barra 2023, primeiro turno. Em menta, altera a lei 10.942, barra 2016, que dispõe sobre o acesso gratuito para o menor de 12 anos, acompanhado do pai, responsável legal em eventos esportivos, em estágio e ginásio no município. De autoria foi o vereador Sérgio Fernando Pinho. Relatora foi a vereadora Luíde Gonçalves, conclusão pelo parecer é pela aprovação. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Cleide Xavier? De acordo. Como vota o vereador Luíde Gonçalves? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 773, barra 2023, primeiro turno. Eu queria aproveitar, antes de nós chegarmos à audiência pública, todos aqueles que estão participando, representando as secretarias ou órgãos, se identifiquem aqui no chat o nome e onde está representando, para que nós possamos aqui registrar a presença, por gentileza. Obrigado. O quinto projeto de lei é o projeto 834, barra 2024, primeiro turno. Em MENTA, dispõe, sob o plano de carreira dos servidores ocupantes dos cargos públicos, efetivos de agentes sanitários, cirurgião, dentista, enfermeiro, técnico superior de saúde, integrantes da área de atividade de saúde da administração, providências. A autoria do nosso executivo é a mensagem número 46, de 29 de 12 de 2023. Relatou, a relatoria foi minha, do vereador José Ferreira, conclusão pela aprovação. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Cleide Xavier? De acordo. Como vota a vereadora Luíde Gonçalves? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o meu parecer do projeto de lei 834, barra 224. Sexto projeto é o projeto de lei 835, barra 224, primeiro turno. Em MENTA, concede o reajuste remuneratórios aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo e das outras providências. De autoria do Executivo, mensagem número 45, de 29 de 12 de 2023. A revolutoria foi a minha, do vereador José Ferreira, conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão? Só rapidamente, então, Zé Ferreira e todos os demais colegas. Esses projetos de lei, como a gente já compartilhou com todos, são conquistas dos servidores da feitura de Belo Horizonte, de muito tempo de luta, especialmente dessa última campanha salarial, inclusive com o apoio dessa Câmara Municipal. Tanto vereadores da base quanto da oposição ajudaram nas mediações junto ao prefeito de Belo Horizonte para que a gente conquistasse esse reajuste e essas adequações de carreira. Então, deixo claro que esse projeto de lei é um projeto de interesse dos trabalhadores que cuidam do povo de Belo Horizonte. Então, é fundamental, agradeço o apoio de todo mundo aqui da casa para que a gente possa tramitar o mais rápido possível, considerando que nós temos aí as exigências da lei eleitoral. Então, esse projeto tem que estar aprovado e publicado no dom pelo prefeito Fuad, como lei, até o dia 5 de abril desse ano. Obrigado. Obrigado a você, vereador Bruno Pedralva. Sem mais ninguém a discutir, coloquem em votação. Como vota o vereador Cleide Xavier? De acordo. Como vota o vereador Luiz Gonçalves? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 835, barra 224, primeiro turno. Entramos em outros assuntos importantes. Informamos que no dia... Informamos que no dia 1º do 3 de abril de 24, sexta-feira, termina o prazo para que o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte envia, mediante o ofício, à Comissão de Orçamento e Finanças Públicas as justificativas do impedimento correlacionado ao número de emendas, fato irregular e fundamentado previsto no parágrafo, artigo 5º, do 5º artigo, artigo 20 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, contamos aí com o apoio do nosso secretário. Outra informação que nós temos é a comunicação do prazo para que cada parlamentar indique a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte por meio de ofício. O remanajamento do objeto e da programação orçamentária e finanças cujo impedimento seja insuperável a partir da orientação técnica do Poder Executivo. será do dia 4 ao dia 18 de 3 de 2024. Então, senhores vereadores que têm problemas nas emendas, fiquem atentos a essa data para a correção das suas emendas. Antes de nós passarmos para a audiência pública, algum vereador quer falar algo sobre algo da pauta ou sobre os trabalhos? Só uma questão rapidamente. Pessoal, eu cheguei aqui correndo porque eu estava nesse momento lá no entorno do Mineirão, na região da Bacia da Pampulha, presenciando um crime contra o meio ambiente e contra o povo de Belo Horizonte. Infelizmente, a prefeitura começou hoje cedo a cortar as árvores para fazer estoque car. Então, eu queria aproveitar a presença aqui do Valadão, de vários secretários, do Henrique Castilho da Sudecap, do pessoal da SLU, que está aqui, do pessoal da Secretaria de Governo e também de todos os vereadores, porque executar esse empreendimento que vai deixar marcas permanentes para a região da Bacia da Pampulha, que é um patrimônio da humanidade, e também tratorando, porque nesse momento a reitora acabou, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai ser diretamente afetada pela corrida, acabou de ir para a imprensa ontem dizer publicamente que não concorda com a realização da corrida e pediu uma reunião com o prefeito Fuad. No dia seguinte, a prefeitura começa a derrubar as árvores, é um desrespeito com a universidade, é um desrespeito com essa Câmara que acabou de fazer uma audiência pública com manifestação, inclusive, de vários vereadores de oposição e da base, criticando a realização da corrida. Então, a gente está se sentindo tratorado em alta velocidade pela feitura de Belo Horizonte. A gente aproveita esse momento em que a gente está fazendo balanço de contas para pensar o futuro dos nossos filhos, da nossa cidade, da nossa sociedade e do meio ambiente. E faço um apelo a toda a feitura de Belo Horizonte, através dos seus secretários aqui presentes, para a gente interromper a matança das árvores do entorno do Mineirão e a gente possa dialogar, inclusive, com a presença da Sandra, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, que, repito, já pediu uma reunião com o prefeito e já se manifestou de forma crítica à realização dessa corrida. Obrigado. Obrigado a você, Bruno Pedralva. Parece que nosso secretário já encaminhou, já fez um encaminhamento aqui para a nossa comissão. Agora fiquei informado sobre isso. Agradecer pela agilidade do nosso secretário de planejamento e orçamento e gestão da nossa prefeitura de Belo Horizonte. Então, passamos aqui, então, para a audiência pública, que a finalidade é realizar a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2023. o requerimento de comissão foi o requerimento 32, barra 204, de minha autoria. Eu queria verificar quem está do executivo que vai iniciar essa prestação de conta. Bruno Passelli, secretário adjuntos de planejamento e orçamento. Devo começar a apresentação e depois os demais secretários ficam à disposição para prestar qualquer esclarecimento necessário. Bruno, você vai representar o André Reis? Isso. Estou bem. Só para registrar, o André Reis também participará da reunião. Ele já está entrando remotamente. Eu só vou conduzir a apresentação. Mas o André também participa da reunião. Tá. Deixa eu, então, só anunciar, antes de você pronunciar, os nomes que se manifestaram aqui. Luiz Otávio, supersecretário de trabalho e emprego. Lidiane de Souza Monteiro, diretora de planejamento da SLU. Quem estiver do Executivo ou das secretarias aí e já quiser compor a mesa, pode ficar à vontade, tá, gente? Vocês podem ocupar esses lugares aqui. Provavelmente eu devo citar o nome de vocês aqui na lista. Carla Marques, da Urubel. O Leonardo, secretário municipal de fazenda. Gabriel Portela, secretário municipal de adjunto da cultura. A Rosalva Alves também, nossa representante da sociedade civil. Alex Oliveira, diretor de administração e finanças da Belotur. Gilberto Ramos, secretário municipal de adjunto da fazenda. O Leandro Pereira, também que é nosso secretário de obras e infraestrutura. Afonso Neto, secretário de adjunto da assistência social e segurança alimentar. Eliane Parreiras, nossa secretária municipal de cultura. E Maria Clara Maia, diretora dos políticos culturais. e a Lida França, nossa diretor de planejamento estratégico ambiental. A Deys Araújo, diretor de planejamento, monitoramento e avaliação da secretaria municipal de esporte e lazer. Até agora chegou isso em minhas mãos. Talvez durante a reunião nós anunciamos os restantes. Bruno, você com a palavra, por gentileza. Obrigado. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Vou partir direto para a apresentação que preparamos referente ao terceiro quadro do Mestre 2023. Vou pedir licença aqui para poder fazer o compartilhamento da minha tela. Só um segundo. Já consegue visualizar a minha tela? Sim. Ok. De vez em quando a tela trava. No primeiro slide, se travar, vocês me avisam, por favor, eu tiro do bolo de apresentação, faço nesse, Vocês me avisam, claro. Então, já estou passando aqui para o segundo slide, que mostra o sumário. a organização do documento, da mesma forma que a gente costuma apresentar em todas as prestações de contas. Não passou para o outro, não, Bruno. Não passou para o outro. Imagina. Agora foi. Vou tentar aqui. Agora foi. No modo de apresentação, ele está atrapalhado. Mas tudo bem. A estrutura do documento é a mesma que todos que participam aqui já estão acostumados. Embaixo tem as fontes, de onde nós publicamos todos os dados oficiais que compõem essa apresentação. Começando nas receitas, o primeiro quadro, ele compara a receita realizada no ano de 2023, que nós estamos falando do acumulado até o final do segundo quadrimestre, que nós estamos falando do ano cheio de 2023. Então, a última linha lá embaixo, ela demonstra que na lei orçamentária tínhamos uma previsão de receita de R$ 17.142.000.000, e a realização no ano foi de R$ 17.600.000.000, arredondando o número. Então, a receita arrecadada, ela foi 102,7% daquilo que estava previsto na lã. Portanto, superou a lã. Acima, nós temos as informações detalhadas, entre receitas correntes, receitas de capital. Essa apresentação, ela vai ficar, ela já está disponível, vai ficar disponível, inclusive uma apresentação mais completa do que essa minha, eu só fiz uma redução nela, essa apresentação, que vocês podem ver aí, está com 53 slides, nós estamos disponibilizando, tem mais de 70 slides, acho que tem 75 slides, então ela ficaria muito extensa para essa audiência. Aqui, o segundo quadro, ainda tratando as receitas, compara a receita arrecadada de 2023 com 2022, na mesma composição que o quadro anterior, e lá embaixo, na última linha, quero só demonstrar, então, que a receita total do município foi 12,47% maior em 2023, quando comparado com 2022. Passando para as despesas, esse quadro aqui, faz os dois comparativos, tanto com o ano anterior, em 2022, então, que é a primeira coluna de dados, quanto com a Lua, que é a terceira, que é a segunda coluna de dados. Então, também trabalhando ali na última linha, pegar o total, depois a gente pode até ver a proposição, mas no ano passado, a despesa empenhada foi de 15,163, 15,163 bilhões, na Lua, ela foi fixada em 17,142, e a despesa empenhada, de fato, no ano, foi 16,803 bilhões. Então, o crescimento entre períodos, quando a gente compara o ano de 2022 com o 2023, houve um crescimento de 11% nas despesas e a última coluna está dizendo para a gente que nós executamos 98% daquilo que estava previsto na Lua. quem tiver interesse, os dados estão aí, a gente pode ver, por exemplo, despesas de pessoal com crescimento de 13% no período, juros de carga de 87, outros despesas correntes, quer dizer, custeio, também crescendo 13%, e por aí vai, então nós temos dados bem detalhados e podemos explicar qualquer ponto que for necessário ao final da apresentação. aqui uma comparação da Lua 2023 com a despesa empenhada 2023 por função de governo, então aqui a gente consegue ver quanto que a saúde, educação, previdência social, cada pessoa de governo, quanto ela tinha previsto a Lua, quanto foi empenhada, quanto foi liquidada. Só para essa entidade, eu vou usar a saúde como exemplo, a saúde tinha previsão na Lua, tinha um gasto de 5 bilhões 719 milhões de reais, que representava 33,36% do total da despesa da Lua, então a saúde, ela representa um interço da despesa do município como um todo, da Lua, o empenhado foi de 5 bilhões 780 milhões de reais, então foi empenhado 101% do trabalho da Lua, nós empenhamos mais, tivemos um gasto maior com a saúde do que estava previsto na Lua, e essa última parte quer dizer que nós liquidamos daquilo que foi empenhado, nós liquidamos 5 bilhões, 232 bilhões, o que representa quase 91% da despesa que foi empenhada, tá bom? Então, aí nós temos detalhamento também com o pessoal de vivendo, vou passar um pouco, nós vamos ficar aqui a tarde toda, mas, de qualquer forma, lembro que ficaríamos à disposição para as plenicípios, tanto hoje quanto posteriormente pelas minhas formais. Aqui, a excepção da despesa por regional, onde a gente consegue ver aí o valor orçado, que está em bilhões, a despesa empenhada e o percentual de empenhamento da despesa. Aqui, uma outra forma de organizar a despesa, que vai ser uma organização por ODS, só lembrando que o planejamento da prefeitura é feito por base dos ODS, então, a gente pega cada uma dessas sub-ações e verifica a execução do tema e faz a relação com os ODS que são aí mundialmente conhecidos. Então, só a título também de informação, vou pegar o ODS 3, saúde, bem-estar, representa em mais de um terço da execução da despesa por 34,6%. Aqui, os indicadores de responsabilidade fiscal. A despesa com o pessoal está em 39,66%, está no final do ano. A próxima é a receita com a relação consolidada, a dívida consolidada líquida, o nosso percentual de 5,58%, observando que o limite máximo é de 148%, então, temos um nível de endividamento muito baixo e a captação via operação de crédito ficou em 3%. Aqui, os índices constitucionais gastos com saúde, o mínimo é 15%, as nossas despesas ficaram em 20,6%, e a despesa com o ensino, o mínimo é 25%, ficamos em 26,27%. Então, cumprimos todos os índices constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal. Aqui, entrando nos indicadores econômicos, essa é uma demanda da comissão, os vereadores solicitaram essas informações e a parte ruim dessa informação é que ela é muito defasada, por exemplo, o primeiro gráfico que mostra a defasagem de mais diversão, já está falando do número de 2021, do lado direito e formal também, com essa mesma defasagem, o último dado publicado de 2021, embaixo, nós temos a evolução do emprego e geração de emprego formais, isso já está mais atualizado, essa informação de novembro de 2023, mostrando, então, uma criação de 38.400 empregos na cidade e do lado direito a evolução da taxa de desocupação trimestral, demonstrando que em 2023 foi um ano positivo, onde a taxa de desocupação caiu em relação aos anos anteriores. Orçamentos temáticos, o OCA, superando a meta prevista no orçamento, que era de 27,51%, orçamento da pessoa idosa também, um pouco acima da meta inicial, que era de 8,88%, e, por fim, o orçamento da pessoa com deficiência, superando levemente a previsão inicial na lua. Então, eu vou partir para a execução das metas físicas, também organizada por área de resultados. Não vou ler todas as entregas, todos os resultados, porque os slides estão com muita informação. Aí que estão, principalmente, os slides que não foram trazidos para essa versão. a outra versão daqui para frente está muito mais completa, tem destaques, então, muito mais rica, e é a eficácia disponível após a audiência. Então, aqui, vou me atender principalmente o que está previsto no PPAG. Então, primeiro, chamar a atenção só para o primeiro, mais 52 mil alunos matriculados na educação infantil na rede própria. E, logo na sequência, entre parênteses, nós temos a meta para o PPAG. Então, também só explicando o primeiro aqui, nós cumprimos 52 mil 695 alunos matriculados, a meta era 54 mil, a meta do PPAG. E, assim, vocês podem comparar todos eles para o exemplo de baixo, a gente já conseguiu superar a meta, um pouco mais de 29 mil alunos matriculados em créditos parceiros, e a meta é essa de nós recuprimos 32, 700 mil. E aí, a gente consegue seguir o ano. passando para o resultado da saúde, mais de 5 milhões e 894 mil consultas realizadas nos centros de saúde. A meta era de 4 milhões e 450. aqui o destaque da área da saúde até para dar uma informação para a cidade, dada a situação que nós estamos vivendo com relação à dentro. Então, a PPH realizou em novembro do ano passado a estrutura como Espírito Aedes com o Valvac, que é aquela bactéria que tem a capacidade de reduzir a capacidade de reduzir a transmissão da doença. Logo abaixo, também do terceiro quadro-mestre, foi feito mais de 1 milhão e 354 mil vistorias contra o mosquito, transmissor dessas doenças, e a PPH realizou em dezembro sobre o gol de Drona e Vena Nova para a previsão das doenças transmitidas por esse mosquito. Em 2023, foram realizados 104 sobrevogos. Partindo, então, para a área de proteção social e esportes, mais de 177.700 famílias referenciadas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família no país do Crasco. Aí, as demais négras, as histórias que eu falarei de todas. Ainda na mesma área de resultado, mais de 82, mais de 82 milhões de refeições servidas às unidades de educação infantil e o ensino fundamental em EJA. e mais de 2,529 mil refeições servidas em restaurantes e refeições populares, além de 51.880 refeições servidas em cozinhas comunitárias, totalizando em mais de 2,581 milhões de refeições. Na profissão social e esportes, 13.010 atendimentos realizados no projeto Caminhar. Dentro da área de resultado de segurança, os pontos de vídeo monitoramento foram 4.022 câmeras compartilhadas com o COPE, a ótima 4.000. E na cultura o público há mais de 1,3 milhão de atendimentos na rede de equipamentos culturais das novas regionais da cidade. Está explorando a história de artes. aqui os festivais, tivemos o FAM, o FLI, o Festival Internacional de Quadrinhos e a Mostra de Contorno Cultural. Nós temos as informações pertinentes a cada um desses eventos. Dentro da área de resultado do atendimento ao cidadão, na inclusão digital, foram mais de 7.500 vagas as modalidades presenciais e à distância, o EAD, disponibilizados e preenchidos em cursos de tecnologia de informação e comunicação. Aqui nos ouvimos o evento econômico, 999 pessoas com deficiências atendidas no Promete. Esse programa é de interação de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. a orientação a mais de 24 mil consumidores e fornecedores sobre os direitos e deveres dos consumiristas. aqui na área de habitação e infraestrutura, nós estamos falando aqui de 172 unidades habitacionais que foram concluídas para reassentamento dos residenciais destacados, palmeiras, palmeiras, cerejeiras, arreira, mangueiras, palmeiras, nele do vale, conflitos. Temos aí a quantidade de unidades por residencial. Além disso, a conclusão do Vila Viva Santa Lúcia. Aqui, a conclusão de seis empreendimentos do AP. A realização de quase 12 mil vistorias de fiscalização para a lukeza e conservação de lobes do programa LotBin, incluindo as ações de combate a DEM, Zika e Tegra Amarela. A realização é o destaque para a substituição de 541 ônibus, na verdade, 541 ônibus novos atendendo aos passageiros do sistema de transporte produtivo principal. Na sustentabilidade ambiental e trabalho de podas, supressões e destocas de árvores acumuladas também no ano, mudou de podas, supressão, o estoque, se engloba todas regionais. Na sequência aqui, as informações de recapiamento, a favor de limpeza de roupa de lobo. O destaque nesse slide fica para o plantio de mais de 24.800 mudas. Elas foram plantadas pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras e pela Fundação Zoolotânica, Fundação de Parques Zoolotânicos. E no último slide, as metas realizadas para o SLU, onde eu destaco aqui a coleta de resíduos sólidos domiciliares, cidade formal de 6, com 640 mil toneladas. é isso, vereador, eu fico à disposição que a gente finaliza a apresentação, mas eu e os secretários continuamos aqui à disposição para responder qualquer questionamento, qualquer ponto que não tenha ficado claro. obrigado pela atenção. Obrigado, Bruno. Alguém, algum secretário quer acrescentar na fala do Bruno aí? Eu vou só anunciar as pessoas que anunciaram aqui nessa audiência, que é o Guilherme, o secretário municipal de Adjunto Esportes, Lazer, nosso secretário Josué Valadão, Natalina, Alice, Bruno e Patrícia, da BH Trans, Cristina Magalhães, da Urbel, diretoria de planejamento, Reinaldo, que é o superintendente da administração e finanças da BH Trans, Tiago Dutra, que é o diretor da Prodabel, Elton Reis, analista de planejamento e gestão, Avânia Gomes, que é a gerência de coordenação da educação infantil, Henrique Castilho, nosso superintendente da SUDECAP, Cláudio Lima, que é o diretor de planejamento e gestão e finanças da Fundação Municipal de Cultura, a Gleice Maria, que é a presidente do Observatório de Belo Horizonte, o Bruno Pacelli, também, que é o secretário de adjunto de planejamento, orçamento e gestão, acho que Chiara Salles, secretária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Jean Matos, que é o nosso presidente da Prodabel, Nadine Magalhães, assessor de planejamento, Gasparo Júlio, gerência de integração de escola aberta, Vinícius Piló, da nossa Secretaria Municipal, a nossa querida Adriana Branco, nossa secretária, da Secretaria de Esporte lá, Paulo Lito Pereira, nosso membro do Observatório, Alex Gomes, também, que é diretor de Orçamento e Finanças, e a Cláudia Fusco, da Controladora Geral de Adjunto. É muita gente. É o Bruno Rafael, nosso chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, Norival de Souza, da Contadoria Geral do Município, Gilberto Silva, nosso secretário de Adjunto da Fazenda, Ana Paula, nossa diretora do Procon Municipal, Eleus Andrade, representante, nossa representante da... Esse aqui, alguém? Eu não estou entendendo, não, você que é a tesoura, nossa tesoureira, Secretaria Municipal, era uma abreviação aqui, o Genilso, nosso secretário de Segurança e Prevenção, a Bernadette Quirino, também da ISMED, a Halise Macedo, nosso Conselho Municipal de Assistência Social, o Ricardo Coutinho, diretor da Gestão e Finanças, a Amanda de Carvalho, nossa diretora de Gestão e Planejamento e Finanças, o Rafael Alvarenga, analista e planejamento e gestão governamental. Essas pessoas se identificaram, aí, nosso chat, estão participando dessa audiência pública. Temos aqui na minha mão também a Fernanda Siqueira, também, nossa secretária de Ajunto da Educação. Alice Maria, que é a presidente do Observatório Social de Belo Horizonte, que vai... Leice, desculpa que eu pronunciei errado aqui, Leice. É gente demais nessa audiência. Quer fazer um questionamento, fazer umas perguntas, queria passar a palavra para ela, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar essa mesa, especialmente em nome dos vereadores, aqui conduzindo essa audiência pública, o secretário, todos os secretários presentes, especialmente o Bruno, que nos fez a apresentação, controlador-geral e a subcontroladora do município. E, em nome do Observatório Social, eu quero, primeiro, dizer que todos os questionamentos que a gente vai fazer, no sentido mais de esclarecer alguns pontos, e na estreita cooperação. Lembrando que, no final do ano passado, não, no início desse ano, a gente apoiou a candidatura de Belo Horizonte à plataforma de governo aberto, uma plataforma internacional, então, nós do Observatório estamos, mesmo na torcida, para que a gente tenha um outro patamar de integração entre governo e sociedade civil, para que a gente caminhem muito melhor na nossa cidade, na defesa do interesse público e do bem comum. Então, eu não sei se isso é prático já, mas, primeiro, a gente solicita a disponibilização da apresentação aqui pela Câmara, para que a gente possa depois fazer uma análise junto com os balanços do município, etc., identificar e até sugerir, evidentemente, foques específicos que interessam à sociedade civil. E aí, eu vou fazer alguns pontuamentos que me chamou a atenção, Bruno, na sua apresentação, e se desse para a gente já ter alguma informação. Por exemplo, deu para ver que as metas de educação não foram plenamente alcançadas. Então, vocês já conseguem, porque o documento de prestação de contas ainda não está disponibilizado, vocês já conseguem, pelo menos, eu não tive acesso, eu não vi, quais são as justificativas, essas metas, elas não foram alcançadas, especialmente em algumas regiões, ou está mais horizontal em toda a cidade. Quais são as justificativas, as que se deve, e como é que a prefeitura pensa, as metas foram superestimadas, ou ficou realmente, porque a educação é muito séria, por exemplo, não alcançar o número de matrículas em creche, na educação infantil, acho que em todas mesmo, foi rápida a apresentação, mas eu fiquei olhando para isso e fiquei pensando. A mesma coisa com relação ao combate ao Aedes aegypti, vocês mostraram que a prefeitura teve ações, etc., ainda assim, nós estamos enfrentando um contexto de crise com a dengue, então, eu queria ver se dava para fazer, se, especialmente, o secretário da Saúde consegue dar um quadro para a gente, como é que está Belo Horizonte, e adiantar, sim, algum tipo de reflexão do que precisa ser feito. Nós temos, por exemplo, o município de Niterói, que parece que não está tendo quase dengue nenhuma, e eles usaram o combate biológico também, e notei que aqui a gente usou e, ainda assim, a gente está com grandes problemas. A outra questão, eu vi na questão de segurança pública, deu para ver que vocês ultrapassaram muitas metas, mas no patrulhamento ficou muito aquém. Então, entender um pouquinho a que se deve isso e quais são as consequências. Se o secretário de Segurança tiver, seria muito interessante ouvi-lo. No caso da ação, ações culturais e cidadania, esse eu anotei um número por conta de cidadania, que é algo que interessa demais ao observatório, e aí estavam previstas essas 498 ações e foram realizadas cerca de 70%, 3.500 ações. Então, eu acho que a gente pode conversar muito, especialmente no que se refere às ações cidadania. Em relação ao orçamento participativo, a gente queria saber assim, eu vi que também foi muito rápido, eu não consegui acompanhar quantas obras foram concluídas, quantas estavam como metas e quantas permanecem não executadas. Como é que está o mapa do orçamento participativo? E uma pergunta é, tem algum local que a gente consiga acompanhar exatamente a progressão da execução do orçamento participativo? Se tiver, nos fornecer o link aqui. Somente mais duas questões. A primeira, a gente já sabe que, até em função da competência da Secretaria de Planejamento e Orçamento, o percentual das despesas executadas é sempre elevado em Belo Horizonte. Se não me engano, você falou algo em torno de 95%. Eu queria saber, só mais para a gente ter aqui gravado nessa audiência pública, qual o percentual das despesas empenhadas foram liquidadas e qual o percentual das despesas empenhadas foram pagas. E aí, por último mesmo, do orçamento total executado, quanto foi lançado em Resta Pagar esse ano e quanto foi pago de Resta Pagar 2022? Aí eu finalizo aqui as minhas perguntas, já agradecendo pela oportunidade e dizendo que a minha esperança é de que na próxima prestação de contas nós tenhamos aqui os presidentes dos conselhos de políticas públicas sociais, de educação, de saúde, do idoso, da assistência social, para que a gente tenha realmente uma integração entre Estado e sociedade, de forma a gente poder avançar melhor como sociedade que somos todos nós. É isso. Obrigada. Obrigado você. Também concordo que aqui seja presente todos aqueles que fazem os trabalhos na ponta para participar e questionar e contribuir com essa audiência como você acabou contribuindo aí. Bruno, não sei se é você que vai responder ou se é outro secretário que vai trazer essa resposta. Se quiser, eu posso se pôr, né, do que eu fiz, eu tomei nota de tudo que eu coloquei pela lei, agradeci na participação dela, né? Sempre muito atenta aos dados e a esse debate importante que a gente faz. Só uma parte da apresentação que eu fiz, então vou começar por ela, que se traz para frente, só colocar o dado que ela perguntou, que é os dados relativos ao valor da despesa desempenhada e liquidada. Então, na última linha aqui, nós temos, tínhamos na lua do ano passado uma despesa de 17,141, quase 142. Aqui no meio o valor empenhado, que nós empenhamos 16,803, que representa 98% da despesa priorista e dessa despesa que foi empenhada, nós liquidamos 93%, portanto, dos 16,800, nós liquidamos mais de 15,600. Os valores referentes a restos a pagar, eu não tenho aqui em ponto para impago, mas o secretário Anato Nombini e o contador geral Norival estão participando da reunião, vou ver se eles conseguem já trazer essa informação para a gente aqui, enquanto escutamos as demais respostas dos secretários, também o vereador Braulara vai participar aqui, eu já estou vendo, eu tenho que trazer hoje ainda, se não, a gente faz esse encaminhamento para a senhora do valor corretinho de restos a pagar de 2026 para 24, enquanto que já foi pago até nesse começo de ano. Então, só fazendo a ordem aqui, as leves da educação, eu peço ao representante da educação, não sei se o Alex, a secretária Roberta, quem está representando na Secretaria de Educação para poder responder, na sequência, na mesma lógica, na questão do combate da Secretaria da Saúde, só para fazer um resumo aqui, o pessoal se organizar, acho que Nadine, não sei se o secretário Daniel está participando conosco, depois, assistência, aí, não sei se é o Zé Cruz ou o Alfonso, o Alfonso está participando, segurança, genio, sou algo como representante da guarda, da segurança, e, por fim, pobres, provavelmente, o secretário Leandro. Então, se vocês puderem falar dessa ordem, por gentileza. Bruno. Boa tarde, boa tarde, eu sou o Banchel, ativo do Secretário de Municipal de Educação, no Direito de Governamento de Educação, e vou tentar responder algumas questões de questionamentos em relação à meta de atendimento da educação infantil. a gente tem a meta de ampliação do PPAG, ela foi empatizada muito pela dificuldade de disponibilização de áreas para novas construções, para que a gente pudesse ampliar esse atendimento. Em determinadas áreas na cidade, a gente tem um apagão de atendimento. Em várias áreas, a gente já atende a toda demanda, e em algumas áreas que a gente tem essa situação de apagão, mas a gente não teve disponibilização de terrenos para novas ampliações. Além disso, em 2023, a gente nomeou todos os cursos profissionais e concursados para atuar na educação, e a gente ainda teve essa situação de ter precisar de fazer um novo concurso, que a gente está com ele em andamento agora, com a expectativa de que a gente possa fazer a nomeação de novos profissionais até junho desse ano. Então, a gente tem essa situação, além da situação da rede de creches parceiras, que a gente está readequando o atendimento para 2024 com a perspectiva de cada vez mais ampliar esse atendimento e atender a toda demanda apresentada no cadastro escolar. Com relação ao atendimento do ensino fundamental, o nosso ensino fundamental é compartilhado com as escolas graduais, então, dentro da perspectiva de atendimento da demanda, a gente vem atendendo a toda demanda de ensino fundamental, que é o ensino obrigatório. Então, essa é a nossa perspectiva para 2024 de manter essa ampliação cada vez mais, porque a gente tem previsão de construção de novas unidades principais de educação infantil, quatro que já estão em curso, para a gente ter mais cinco previstas, e duas escolas de ensino fundamental que também vão atender a educação infantil. Então, a nossa perspectiva para 2024 é de que esse atendimento seja ampliado e que a gente consiga atender a toda demanda apresentada no cadastro escolar. Muito obrigada. Deixe-me só anunciar a presença do nosso querido vereador Braulo Lara, que está presente nessa audiência, que eu acredito que ele também vai ter algumas perguntas. Levantou a mão. Daqui a pouco, vereador, eu te chamo aí, tá? Só porque eu vou dando preferência buscar já manifestar aqui, aqui na mesa. Aqui na mesa. Ok, obrigado, vereador. Obrigado, Os outros secretários vão dar uma continuidade na fala? Isso, agora o André, o secretário André vai falar para a gente sobre a parte da saúde. Ok, boa tarde a todos. Aqui é o André, do secretário de Atenção à Saúde. Em relação à situação da Dengue, não sei se vocês desejam que eu traga algum número aqui para a tela. A gente tem uma apresentação, inclusive, que nós fizemos aqui ontem para a Comissão de Saúde da Câmara. Não sei como é que está o nosso tempo, mas vocês preferem que eu coloque algum dado ou posso seguir na fala mesmo? André, normalmente, a gente faz na fala, né? Ok. Se for o caso, eles solicitam e a gente manda a informação oficialmente. Tá certo, sem problema. Nós também estamos vivendo uma epidemia franca de dengue, assim, nesses últimos 20 anos, a pior epidemia de dengue que a gente teve em Belo Horizonte foi em 2016. Nesse ano, agora de 2024, a gente já vem atendendo três vezes mais do que em 2016, ou seja, essa efetivamente vai ser a pior epidemia de dengue que nós vamos vivenciar em Belo Horizonte, pelo menos até esse momento, é o que a gente está enxergando. A gente, de certa forma, a gente já tinha uma expectativa, o Brasil todo já tinha uma expectativa para uma epidemia de dengue para esse ano, de acordo com as questões climáticas que a gente viveu no ano passado, a presença dos quatro sorotipos circulantes em todo o Brasil, então, a gente já tinha esse panorama e desde outubro do ano passado, a gente já vem implementando algumas ações já de programação mesmo para o que nós estamos vivendo agora e com ações multidisciplinares, multissecretarias, ações que envolvem políticas urbanas, SLU, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, isso já implementadas desde o ano passado, com algumas ações regulares, as ações que a gente já faz de acompanhamento e mais especificamente agora, a partir de janeiro desse ano, as ações mesmo de, sobretudo, de acompanhamento e tratamento e oferta de serviços para os nossos usuários do Belo Horizonte. Desde a primeira semana de janeiro, a gente já começou com uma ampliação de RH nas nossas unidades de urgência e emergência, as UPAs, já aportando nessas unidades mais trabalhadores e aí, sobretudo, médicos, exatamente para a gente ampliar os atendimentos e desde a segunda semana, então, de janeiro, a gente vem ampliando as ofertas de serviços nos finais de semana, começamos lá na primeira semana de janeiro com cinco unidades de saúde abertas, então, estamos vindo numa sequência de ampliação dessas unidades, no último final de semana, tivemos 13 unidades de saúde abertas no sábado e domingo, dedicadas exclusivamente ao atendimento de dengue, zika e chikungunya, né, das arboviroses, além disso, foram abertas cinco unidades específicas, que são os CEAs, o Centro de Atendimento a Arboviroses e as URVs, exatamente para ampliar esse atendimento, para dar um pouco mais de conforto para os atendimentos nas URVs, e, na sequência, estamos acompanhando todo esse quadro epidemiológico e ampliando, de fato, o serviço, assim como a gente ampliou, vem ampliando gradativamente o número de centros de saúde de serviço no final de semana, a gente também está ampliando outros serviços, ontem, de fato, a gente anunciou, inclusive, o nosso primeiro hospital de campanha, que vai funcionar na anexo à nossa área da UPA Norte, que foi escolhido assim, que foi determinado assim para esse local, exatamente por ser uma área de grande pressão de demanda em relação à dengue. Hoje, em Belo Horizonte, as áreas que a gente tem maior número de casos de dengue e maior pressão de demanda são Venda Nova, Barreiro, Norte e Nordeste, as quatro regionais mais impactadas nessa UPA. Então, por isso, a gente abriu essa, está abrindo, então, esse hospital de campanha lá na Norte, com 40 leitos, exatamente para nos apoiar na vazão e no atendimento desses pacientes com o DEM. Para além disso, a gente tem uma patuação já com os hospitais que também já vem sendo feita desde o final do ano passado, com a criação de leitos, que já se iniciaram no Hospital Eduardo de Menezes, do Hospital Júlia Kubitschek, o Hospital da Baleia, temos uma conversa hoje ainda, inclusive, com a Santa Casa também, nesse sentido de ampliação e exatamente para que a gente consiga dar o atendimento necessário para todos esses usuários que precisam do atendimento e da internação para dentro. O nosso objetivo é que os nossos usuários não aguardem mais que 24 horas na busca de leitos de dengue no município. Felizmente, a grande parte da necessidade de leitos de dengue tem sido leitos de enfermaria, ou seja, leitos mais simples. Os casos de CTI, a solicitação de CTI tem sido baixa, nesse momento abaixo de 4% dos casos tem demandado CTI, o que é um ponto positivo, que efetivamente a gente não tem tido tantos casos graves assim. Isso já motivado pelo nosso plano de contingência de atendimento rápido e em tempo dos casos de dengue. Então, a gente tem reforçado isso muito com a população, aos primeiros sintomas buscar uma unidade de saúde, é por isso mesmo que a gente tem ampliado essas unidades no sentido de garantir um atendimento a contempo e que, efetivamente, a gente acompanhe esse paciente desde o início, o classifique e acompanhe de forma mais adequada evitando um agravamento do quadro, fazendo as medidas necessárias, a hidratação, que é muito importante. Paralelo a todas essas ações já de acompanhamento dos nossos usuários, a gente vem seguindo com as ações de prevenção e promoção com nossos agentes comunitários de saúde e com as respectivas secretarias que eu estou em início, SLU, políticas urbanas, educação, exatamente nesse sentido de trabalhar numa força conjunta de eliminação dos focos da doença, lembrando que no nosso levantamento 87% dos focos da doença ainda estão intradomiciliares, dentro das casas. Então, a gente aproveita esse momento para convocar a população para estar do lado da gente nessa luta contra os focos do mosquito. Pedro, o diretor da SLU, você vai fazer alguma complementação com relação aos mutirões? Bruno, sobre a fala do André Luiz, a vereadora Luiz quer fazer uma pergunta para ele? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os secretários, né? André, assim, os números que foram apresentados, até pegar um gancho aqui na... Boa noite, nós temos que organizar e... Não, eu acabei de lá na câmera agora rapidinho, estava tendo uma reunião que eu tinha que botar, já estava todo mundo valadão, eu já falei, ó, licença. O seu áudio está ligado. Está ok? Pode falar? Desligou? Acho que... Pode falar? Você está me ouvindo, André? Fique à vontade, vereadora. Eu até vi, durante a sua fala, eu gostaria que você pudesse explicar para nós como que é feita esse diálogo entre a Superintendência de Limpeza Urbana e a Secretaria de Saúde, porque, assim, quando vocês falam, os números não batem. Nós solicitamos um tipo de limpeza, um tipo de capina, não está acontecendo. Então, quando nós vamos falar da situação que nós estamos vivendo, dos casos de dengue, lá na região norte, principalmente, que é uma região que os números cresceram muito, inclusive, eu estou com um sobrinho meu com dengue hemorrágico, internado. Então, assim, nós andamos pela região norte e vemos um descaso total, a região toda suja. Ao lado do hospital de campanha que está sendo montado, existe um lixão cheio de pneus, vidros, garrafas. E, assim, como que está sendo esse diálogo? Porque eu acho que vocês têm que caminhar, junto. A Secretaria de Saúde junto com a SLEU, se você pudesse explicar para nós como essas ações estão caminhando, porque, quando vocês falam, nós não conseguimos ver isso na prática. verdadeiramente, a gente vem trabalhando no conjunto, a gente tem um grupo montado, um GGRB, montado desde outubro, trabalhando conjuntamente todas essas secretarias exatamente para fazer as ações conjuntas. As nossas ações, nossos agentes comunitários de saúde, elas são ações muito focadas especificamente no tratamento de forma da doença. Então, os nossos agentes vão nessas localizações onde a gente habitualmente já faz o nosso controle e faz o tratamento de focos. Concomitante a isso, na vigência, por exemplo, da nossa equipe, ou verificar, ou mesmo através de denúncias, que a gente recebe muitas nas nossas plataformas, nesse sentido, acúmulo de lixo, lotes com muita presença de, enfim, de lixo mesmo, e que precisa de algum tratamento, essa comunicação é feita ora diretamente da nossa equipe, da equipe SLU, ora as denúncias já feitas para, direto para SLU, que vai fazer essa busca e essa busca de tratamento desses lugares e de acompanhamento dessas situações. Então, isso tem sido feito de forma regular. Eu não tenho, eu podia, foi até uma da minha proposta aqui inicial de trazer alguns números, inclusive na coletiva que nós fizemos no início de janeiro, a gente trouxe, inclusive, os números das ações conjuntas, secretaria e SLU, com o quantitativo de lixo, que é um quantitativo bastante considerável, que já foi tirado nessas ações conjuntas, SLU e secretaria de saúde. Ao representar da SLU, caso queira me acrescentar, fique à vontade. Antes que outro, fale, deixa eu só anunciar a outras pessoas aqui. Nós estamos com o Diego Miranda, nosso professor da rede municipal, que está aqui na mesa. Obrigado pela presença. O Pedro Ivo, nosso diretor de planejamento, que está online. Eliane Mari, nossa secretária municipal de educação. André Luiz, também nosso subsecretário. Emília Carolina Souza, que é a secretária executiva do Conselho Municipal de Alimentação. E, online também, o doutor Danilo, secretário de saúde. Eu peço até desculpa, porque eu acho que eu não anunciei o nome de vocês, da superintendência da SLU, que está aqui na mesa, o Edson Fonseca, o Pedro Assis, o nosso diretor da SLU, e o Diego Lima, diretor administrativo, que está aqui na mesa. Só não me passaram o nome, seu nome. Lidiane, a Lidiane também, que também está aqui compondo a mesa conosco. Só para anunciar vocês aqui. Se alguém tiver falar, vou passar a palavra para vocês. Gostaria de ouvir como estão sendo feitas essas ações, como eles estão dialogando. A Pavo tem da parte da SLU, para poder nos informar. O que acontece, gente? A gente tem que questionar isso aqui, porque não adianta fazer as propagandas na televisão e a gente vir nas audiências públicas e trazer números e falar que está tendo um trabalho em conjunto. A gente precisa de ver. Porque se a gente tem ofícios de mais de três meses atrás, que já poderíamos estar nos tratando preventivamente, que não foram executados, quais trabalhos esses estão sendo realizados? Como vocês estão conseguindo ligar os dados? A família vai lá, está com dengue. Vocês vão lá na região para verificar se aquela região tem muito foco, se tem lixões, se tem aqueles lixões clandestinos? Porque não estão acontecendo essas limpezas. E a gente via isso antigamente mais frequente. Agora parece que desapareceu todo mundo. Então, falta mais contratação. Agora, nem decretado o estado de emergência. Vai contratar mais pessoas para auxiliar nesse tipo de limpeza? Como que vai ser feito? Boa tarde a todos. Pedro Assis, diretor operacional da SLU. Para esclarecer como o funcionamento da operacionalização dos serviços de limpeza urbana na interface junto com a saúde. Nós temos um protocolo de já cinco anos em relação aos mutirões que é coordenado justamente pela saúde através dos indicadores de lira que definem onde as regiões de maior foco e hotspot da dengue. A partir dessa definição é feito o contato com o centro de saúde de referência que identifica os quarteirões que serão objeto de mutirão de dengue. Toda semana são feitos mutirões de dengue nas regionais a partir dessa definição da área de abrangência correlacionado com a lira. Então, o indicador principal do mutirão é justamente onde tem o maior hotspot de ocorrência. Geralmente, da semana anterior porque é um dado que é captado em referência aos dados da semana que ocorreu. Diante desses dados a gente programa o próprio agente de saúde do centro de saúde de referência faz abordagem nas casas e aí a gente programa a remoção dos resíduos. Então, todas as semanas estão sendo feitas por regional os mutirões. Nesse período de chuvoso nós já fizemos 33 mutirões de dengue. Em 2023 foram 360 toneladas de resíduos removidos em mutirões mas é preciso ressaltar dois pontos, vereador. Um, grande parte das embalagens que acarretam a proliferação da dengue já poderiam ser descartadas na própria coleta domiciliar. Não é preciso que a população aguarde um mutirão para fazer o devido dever de casa de manter seu quintal limpo. Como foi explanado pela saúde o índice de casos é justamente dentro das residências. Um outro ponto que é importante é a população manter o seu protocolo de limpeza e utilizar os espaços ofertados pela prefeitura como as unidades de recebimento de pequenos volumes como mecanismo de descarte dos materiais. Nós temos 34 URPVs na cidade que a população pode utilizar gratuitamente para levar os volumosos. Então, para além dos mutirões, nós temos esses dois mecanismos. Agora, de fato, a gente precisa ter atenção com os pontos de deposição que ela existia. Nós tivemos uma redução significativa desses pontos e desde 2018 foram de 880 para 390 agora a nossa meta. Então, ações estão sendo feitas. Evidentemente, em um período chuvoso aumenta a incidência mesmo, a gente está correndo atrás disso. Tivemos uma situação contratual específica no passado de redução que é o nosso contrato de multitarefa que foi recomposto. Agora, nós estamos com força total coincidentemente nesse período chuvoso. Acreditamos que agora, em março, abril, regularizaremos todas essas demandas, sobretudo de capim enroçada. É assim, não me senti convencida, não, mas é o protocolo que tem que ser seguido. Por que não está sendo utilizado o fumacinho aqui? Eu vi que parece que é utilizado em Venda Nova, lá na região norte. A gente sabe que o foco maior deles são os adultos. É um protocolo da saúde, não é a CLU. que executam. É a saúde. Pode terminar de responder. A Leice, não sei se ele dá continuidade na fala da Leice, dando a resposta. Acho que não tem algum outro secretário que vai completar a fala dela. A gente acabou, pela fala da Luide, a ICELU acabou respondendo aqui, aproveitando. Sim, em relação à questão do fumacinho, vereador Luide, é uma metodologia hoje, que a gente não tem usado na saúde, a gente tem evitado. Na verdade, o que acontece é que o fumacinho em si, que é aquele onde o carro passa, ele tem hoje algumas contraindicações. Primeiro que a gente já tem uma resistência muito grande dos insetos. E valendo lembrar que o fumacinho só mata as formas aladas, só o mosquito, ele não mata as larvas. Ele tem um baixíssimo poder residual e tem inclusive algumas contraindicações muito formais, porque ele tende a ampliar muito as doenças respiratórias nas regiões onde ele é aplicado. Hoje, o que a gente faz são as duas metodologias principais, o aerosystem que a gente usa dentro do domicílio, ou o BV, aquele que o nosso agente vai com o equipamento costado, e que vai fazendo a aplicação, que tem um efeito residual maior e que tem uma ação melhor para o mosquito. Então, hoje, efetivamente, é uma metodologia que o próprio Ministério da Saúde tem feito contraindicação. Bom, por isso que a gente não usa naquele formato, mas usa esses dois que eu expliquei para o senhor. Professor, você queria fazer uma pergunta? Com a palavra, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Diego Miranda, sou professor da Rede Municipal e, atualmente, membro da diretoria colegiada do CINDI Rede BH. Primeiramente, uma coisa mais específica, ligada à educação, que tem a ver com o recurso usado para a compra de apostilas que não foram utilizadas e nem serão utilizadas pela sua baixa qualidade educacional e que foi um empenho grande de dinheiro utilizado e que, enfim, não foi aplicado, então, um desperdício de recurso público. Então, acho importante denunciar esse processo de compra de apostilas que, enfim, não dizem nada com relação à qualidade do ensino da cidade. A outra coisa é em relação aos campinhos de futebol. O vereador Wesley, aqui dessa casa, ele gravou um vídeo com a secretária de Educação, a Roberta Rodrigues, agradecendo a secretária de Educação por ajuda na reforma de campos de futebol. E aí, a gente sabe, alguns deles no Barreiro, Santa Rita e tudo mais, então, de onde vem esse recurso para as reformas nos campos de futebol e qual é o valor desse recurso utilizado, para a gente entender se, de fato, isso procede, como que é, porque, enfim, a utilização de um recurso específico, que deveria ser para a melhoria da qualidade do ensino das escolas, utilizado para outro fim, importante também para a cidade, mas que não corresponde à verba específica da educação. E aí, uma coisa mais específica sobre a educação também, em relação ao pagamento do Fundeb, quanto que a prefeitura utiliza do valor do Fundeb para o pagamento de salários e quanto é complementado com o orçamento próprio da prefeitura, para entender de onde vem esses montantes, do que é o recurso específico, do que é a verba específica que já vem pelo Fundeb. E, em relação a isso também, quanto foi gasto nesse primeiro trimestre utilizando o Fundeb, que é para salários, e o que foi utilizado para o abono. O abono veio do Fundeb? Ele veio de verba específica? De onde veio esse recurso que foi utilizado como abono? E aí, qual foi o valor também de complementação do orçamento da prefeitura? É isso. Obrigado. Antes que vocês respondam, o Diego, nosso professor, quero anunciar a presença aqui do nosso presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que faz cura aqui à nossa mesa da prestação de conta, e nosso secretário, André Reis, também, que está participando conosco remotamente. Com a palavra, qual o secretário que vai responder? O nosso professor? O senhor Alex se representou na Secretaria de Educação. Pois não, Alex. Com a palavra, por gentileza. Pois não, vereador. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Respondendo aí as questões que o Diego colocou, nós temos as questões dos campos de futebol, as reformas, elas só acontecem quando esses imóveis são apropriados, são cedidos, mais precisamente, cedidos pela Secretaria de Esportes para fazer parte do patrimônio da educação. Então, eles são anexados às escolas para uso intenso das crianças em atividades esportivas no contraturno das aulas regulares, dentro do programa Escola Integrada. Então, todos os espaços que são cedidos à educação, incorporando ao patrimônio educacional, são objeto de investimentos também no campo da educação, porque fazem parte do escopo educacional todos esses imóveis. ele perguntou quanto que é investido em cada um desses campos, isso varia muito em função dos tamanhos, da capacidade de atendimento, da condição desses imóveis, e isso, a partir do que é feito de avaliação das equipes de engenheiros, eles passam por uma reforma, já com recursos da educação, porque vão ser exclusivamente utilizados pelas crianças matriculadas na escola próxima daquele campo. Em relação ao Fundeb, hoje, na verdade, em 2023, nós tivemos um gasto total com a folha de pessoal de 1 bi, 738 milhões de reais, todo o Fundeb é utilizado no pagamento da folha da educação, dos profissionais da educação, não se faz despesa de outra natureza com o recurso do Fundeb, o recurso é insuficiente para o tamanho da folha, na verdade, dentro do orçamento geral da educação, dentro dos 25% aplicados no orçamento da educação, cerca de 500 milhões foram utilizados com a folha complementar, porque o Fundeb foi insuficiente para pagar toda a despesa da folha. Então, praticamente 70% do recurso, 70% da despesa da folha é financiada com o Fundeb e o restante o recurso próprio da Secretaria de Educação dentro dos 25% de aplicação obrigatória. Sobre o abono, essa despesa foi também destinada aos profissionais da educação dentro do exercício de 2024, então isso não é uma despesa que faça parte dessa prestação de contas do ponto de vista contábil, ela não foi objeto de gasto em 2023, essa despesa já foi empenhada em janeiro desse ano e, portanto, vai fazer parte da prestação de contas oficial, contábilmente falando, do primeiro quadrimestre de 2024. Foram aplicados cerca de 70 milhões especificamente com o abono, pagamento do abono dos profissionais no mês de janeiro de 2024. Só completando, Alex, 100% do recurso utilizado para o abono é proveniente do Fundeb, nesse caso não tem participação de recurso próprio. Perfeito, não houve complemento do recurso municipal nesse caso. Obrigado. Antes de eu passar para o Luí, deixa eu passar para o Braul, que ele faz a pergunta ali. Braul, com gentileza, fique à vontade. Presidente, se quiser passar para as pessoas na frente, que eu acabo de chegar no plenário. Eu vou passar. Eu vou passar. Vereador, só uma questão, nas perguntas da Leila, estão faltando a resposta sobre as obras do orçamento participativo, secretário Leandro está com as informações, se ele puder respondê-la. Foi a primeira pergunta feita, primeira pessoa que participou. Tudo bom. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde, presidente. Bom, voltando à pergunta da Leila, de postar aí no postal encaminhar o link da página da Prefeitura que divulga as informações do orçamento participativo. Todas as informações do orçamento participativo estão públicas. Então, é o link da Prefeitura. da página da Prefeitura. Nós temos 1.415 empreendimentos com orçamento participativo concluídos, 147 em andamento e outros 90 que estão em em execução. A gestão ali, a gestão caiu de 2017 em diante. Ela tinha um passivo de 450 empreendimentos do orçamento participativo não iniciados, desses 450. 217 já foram concluídos e aí o dado é 143 em andamento e 90 iniciados. então, tem uma informação pública e nós estamos ainda com esse com essa perspectiva de um volume significativo de empreendimentos em andamento e outros que ainda precisam de ser viabilizados em fase de estudos, licitações e outras em outros estados. Seria essa informação do orçamento participativo. Obrigado, Leandro. Queria passar a palavra, então? Segurança. Parece, Bruno, que faltou segurança. Ela fez uma pergunta. Ok. Cidadania também. Mas temos... Vamos começar pelo Afonso, então, da Desmazacres e depois alguém, algum representante da Secretaria de Segurança, por favor, se puder fazer participação também. Afonso, pode falar. Boa tarde. tem os presentes para apresentar os colegas da arquitetura na pessoa do Bruno e os vereadores da pessoa, o vereador Zé Ferreira que preside essa audiência pública. Leice, você mencionou a área da cidadania. Eu não consegui pegar aqui a sua pergunta se a sua dúvida é em relação a alguma coisa específica dentro do hall de políticas públicas que nós temos hoje na área da cidadania ou você quer uma explicação mais geral sobre as políticas de cidadania e direitos humanos que a gente tem hoje em execução na Esmazac. Olá, Afonso. A minha pergunta diz respeito ao percentual de metas que foi colocado no relatório da prestação de contas como alcançadas. As metas estavam em torno de 5 mil, aí ações culturais e cidadania não separou, o que é um problema para a gente. eu já gostaria de solicitar que, se possível, essas ações viessem, essas metas fossem separadas, talvez em algum documento seja, já, e explicar um pouquinho para a gente o porquê. Veja que o quanto a gente precisa de ações de cidadania ativa, dado, por exemplo, a questão da dengue. O secretário da Saúde, e eu quero parabenizar todos os secretários que estão falando assim, que estão enfrentando o problema, dizendo, olha, a gente não conseguiu fazer prevenção, está faltando, a pessoa que, a Vânia, que respondeu em termos de educação, disse que estava faltando contratação, que estava faltando escolas, enfim, eu acho que isso é muito legal, porque a gente olha de frente. A mesma coisa, saúde, dengue, 87% é culpa dos cidadãos, se cidadãs, sim, então a gente precisa de uma ampla cooperação, porque, assim, essas ações de falar o que precisa fazer no domicílio, elas não estão alcançando o seu objetivo. Então, que tal, vamos fazer uma parceria, vocês que cuidam de cidadania, nós de organizações da sociedade civil, vamos juntar todo mundo, e aí, numa linguagem mais cidadã, atividades mais cooperativas, entende? Então, eu queria escutar um pouco de você, quais são as metas de cidadania, especialmente cidadania ativa, e o que a gente pode fazer junto. É bem isso, em relação à prestação de contas, o que foi pensado e o quanto foi alcançado. Perfeito, Lace. Na perspectiva dos direitos humanos e das ações de cidadania que são conduzidas hoje na Prefeitura, e está sob gestão da ESMASAC, a gente tem tentado, feito um esforço de trazer para a nossa estrutura programática todas as ações que são realizadas para públicos específicos, públicos esses, inclusive, que são prioritários das políticas públicas dentro de uma perspectiva constitucional e de leis específicas que trazem maior proteção social, maior acesso e visam garantir maior acesso a essas pessoas. Então, até convido também a todos e todas a conhecerem o portfólio de políticas públicas da ESMASAC, que nós lançamos no ano passado, uma parceria muito positiva com a CUC Minas, onde a gente conseguiu trazer todas as políticas públicas que hoje estão em execução na ESMASAC entre elas as políticas públicas de direitos, direitos humanos, direitos de cidadania. Na perspectiva da cidadania, nós temos três linhas básicas de atuação, de frente de atuação na cidade, da promoção dos direitos humanos, da formação em direitos humanos e dos atendimentos especializados que são feitos em centros de referência na cidade. Nós temos alguns centros que realizam atendimentos especializados para mulheres, por exemplo, que vivenciam alguma situação de violência doméstica e que demandam atendimento psicossocial. Nós temos atendimentos e ações que são feitas dentro do centro de referência das juventudes, dentro do centro de referência da pessoa idosa e tudo isso encontra espaço na estrutura programática do orçamento e nosso esforço tem sido feito no sentido de tornar essa linguagem orçamentária, a técnica orçamentária aplicada cada vez mais cidadã. Então, nessa perspectiva da promoção de direitos humanos, por exemplo, e aí para cada público específico, que é foco das ações de cidadania por questões de vulnerabilidade, por questões legais, por questões constitucionais, a gente tem sete áreas, sete diretorias e sete públicos que estão elegidos como foco principal dessas políticas públicas de cidadania que são transversais. Quais sejam, políticas públicas voltadas para igualdade racial, para crianças e adolescentes, para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, para mulheres, para as juventudes e para as pessoas LGBT. E, na perspectiva de promoção de direitos humanos, seja por iniciativa do Executivo Municipal, por iniciativa da Secretaria, seja por iniciativa e demanda dos movimentos sociais, todas as ações que a gente faz na cidade, ações afirmativas em prol da cidadania, a gente quantifica metas específicas cumulativas dentro da nossa estrutura programática. Cada público desse, nós temos uma ação orçamentária específica, dentro dessa ação orçamentária, a gente encontra, então, a quantificação dessas metas voltadas para a promoção de direitos humanos. Na perspectiva da formação em direitos humanos, a gente tem como público formativo, como percurso formativo, público interno da Prefeitura e também público externo. Nós temos parcerias importantes com a Guarda Municipal, com a Controladoria Geral do Município e com a Secretaria da Saúde, internamente na Esmazac, com a Secretaria de Assistência Social, onde todo o debate é feito no sentido de discutir políticas para as mulheres, para as pessoas com deficiência de forma transversal na cidade em relação às demais políticas públicas setoriais, entendendo que a discussão de políticas públicas voltadas para esses públicos específicos são transversais. E também temos sub-ações específicas e metas quantificadas para os atendimentos especializados e para as atividades que são realizadas no centro de atendimento especializado ou no centro de referência que temos hoje em funcionamento na cidade dentro da política de direitos humanos. Então, a gente tem o centro de referência da pessoa idosa, a gente tem o centro de referência da juventude, a gente tem o centro de referência de atendimento às pessoas LGBT, a gente tem o bem-vindo, que eu mencionei, que atende mulheres que vivenciam situação de violência e também esses equipamentos, essas unidades públicas estatais, elas atendem pessoas a partir da sua demanda específica numa perspectiva de ações afirmativas, de atendimento psicossocial, de necessidade de articulação com a nossa rede de serviços públicos municipais para os encaminhamentos necessários. então, essa é uma perspectiva geral que eu estou tentando trazer aqui, na perspectiva de ações voltadas para a área dos direitos humanos e para as ações de cidadania. Em relação a alguma demanda específica, você mencionou o percentual de demandas alcançadas de ações culturais e cidadania, você consegue trazer para a gente e se não for possível trazer aqui agora, eu permaneço à disposição e até sugiro que isso seja feito na forma de requerimento para que seja uma resposta mais detalhada nesse aspecto, de qual programa ação sub-ação você está dizendo quando você menciona a meta de 5 mil e menciona um percentual de execução que pelo que eu entendi não foi alcançado no exercício de 2023. Então, se você souber dizer do programa ação e sub-ação, eu posso te dar a resposta aqui na audiência, senão, a partir dessa demanda mais específica, sugiro que isso seja feito via requerimento, eu posso encaminhar essa resposta posteriormente para a Câmara dos Vereadores para que chegue até você e permanecer para esclarecimentos e diálogo adicional aqui, se necessário. Bom, Afonso, só um esclarecimento, o resultado que a lei citou está na área do resultado da cultura, o resultado de 4.982 ações culturais realizadas na dimensão da cidadania inclusão tecnológica e sustentabilidade e convivência comunitária e lazer e bem-estar de 17 centros culturais. Então, por mais que tenha o termo cidadania, é uma ação liderada pela Secretaria de Cultura e ela foi superada, foram executadas 4.972 ações e a meta era 3.565. Então, isso vai estar claro na apresentação. Obrigado pelo esclarecimento. Eu vou passar a palavra para a vereadora Luide, que ela vai fazer umas perguntas para vocês. Já dei boa tarde. Quando eu fui fazer uma análise aqui no orçamento, com a execução analítica, a gente notou alguns questionamentos, que eu vou fazer algumas perguntas, gostaria que os secretários pudessem me responder. Teve algumas emendas impositivas que elas sequer foram empenhadas. Teve algumas que foram empenhadas, mas elas ainda também não foram liquidadas. E muitas dessas emendas são destinadas à execução de obras. Eu gostaria que depois eles pudessem nos falar sobre isso. Outra questão também que chamou a atenção foi sobre a questão da distribuição de materiais escolares. Considerando que nos últimos tempos a gente tem sido confrontado muito com a realidade, a gente fala das pessoas mais vulneráveis, porque elas questionam e cobram da gente a questão tanto da qualidade do material, quanto dos materiais que eles todos sejam entregues. Quando a gente olha na questão do relatório, a gente vê que tem uma disparidade muito grande em relação ao orçamento. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quais são as razões que levaram às emendas individuais não terem sido empenhadas? Quais foram as razões que levaram às emendas individuais não terem sido liquidadas, apesar de elas terem sido empenhadas? Qual a justificativa da prefeitura para a diferença significativa entre o valor orçado e o valor empenhado e o valor liquidado para a distribuição gratuita de materiais nas escolas municipais? Como que a prefeitura pretende garantir que os recursos destinados à educação sejam utilizados de forma eficiente e transparente, especialmente para atender as necessidades das famílias de baixa renda? Como que a prefeitura planeja abordar as reclamações das famílias sobre a falta de materiais adequados e completos nas escolas municipais, considerando a discrepância nos gastos relatados? Inclusive, chegou até a assustar muitas famílias quando as mães foram receber as agendas escolares de 2024. Foram entregues por meio de xerox, não sequer tiveram atenção em produzir esse material e ninguém está sabendo por que teve essa mudança na questão das agendas escolares das escolas municipais agora de 2024. E outra pergunta também é sobre segurança. Gostaria de saber se tem previsão da volta da guarda municipal dentro dos conselhos tutelares. Bruno, quem vai responder? Só para seguir a ordem aqui, Marina, você está representando a Secretaria de Governo para poder falar sobre a Ministra e a Ministra de Governo e a Ministra de Governo e a Ministra é só uma questão, a senhora quer saber emenda impositiva, as individuais de maneira geral ou a senhora citou obra, mais especificamente obra? Só para eu saber quem pode... Mas pode falar em geral também, né? O Leandro fala sobre obra, mas de maneira geral, eu não vi que a Marina não está com o denúncio, mas as emendas impositivas, nós tivemos diversos problemas na execução delas, né? Entre eles, o próprio processo de estatuto, na parte de obra, o Leandro pode falar bem, que tinham obras previstas, mas que não tinham o devido projeto pronto, então teve que fazer contratação, elaboração do projeto para executar a obra. Então, nós tivemos que olhar cada um dos casos, nós temos aí diversos explicando o amor. Nós temos um relatório hoje, foi declarado no final de janeiro, na transparência da prefeitura, que mostra a execução individual dessas emendas. Então, essa informação mais precisa, a senhora pode tirar desse relatório. O que nós estamos fazendo para poder resolver essa questão das emendas que não foram realizadas, nós orientamos a abertura de subações específicas no orçamento 2024 para execução daquelas emendas de 2023 que por esses motivos, por esses diversos motivos, teremos algum impedimento de realizá-la. Então, vamos imaginar que esse exemplo que Leandro pode falar melhor de uma obra que precisava concluir o projeto e o tempo não foi suficiente. Então, nós vamos executá-la, nós vamos executar essa emenda impositiva referente a 2023 no exercício de 2024 com o correto carimbo disso dentro do orçamento. A gente vai conseguir tirar um extrato e poder comprovar, então, a execução de cada uma dessas emendas que não foram realizadas em 2023 e que não tinham para mim impedimentos de ordem técnica e recuperável. Você quer completar alguma coisa, Leandro, por favor? Bruno, você falou que esse relatório fica de onde? Só para a gente poder... Onde fica esse relatório constando? A transparência. A transparência. Eu vou pedir, acho que a Mariana entrou, a Mariana está aí também, vou pedir para nós colocarem no chat o endereço, por gentileza, a gente coloca no chat o endereço de acesso a esse relatório. Bruno, eu acho que você resumiu bem o nosso desafio, então, ano passado, se não falha a memória, a gente tinha em torno de 209 emendas e positivas de obras que demandavam a ação da Secretaria de Obras. Para lembrar que a gente tem uma fase de demanda, uma fase e que as nossas equipes técnicas vão ao campo junto com o vereador, com quem quer de interesse, faz todo um levantamento de escopo, fecha o escopo, devolve projetos, a grande maioria deles, se for de baixa complexidade internamente, em sequência, a gente está no processo licitatório para que a gente consiga termos contrato para executar cada uma das emendas. Ano passado, se não me falha a memória, a gente tinha aquele último PL que foi aprovado um segundo que alguns devem passar de ter trabalho para a gente fazer pacotes de licitações com esse corpo de aquilo que cada vereador pretendia. Então, a gente tem, eu vou lembrar de cabeça, aqui nós temos um pacote de aproximadamente 900 de saúde que publicamos a licitação ainda no ano passado, mas ele passa por alguns processos, até finalizar a licitação, realizar o contrato e em sequência a gente consegue dar início a essas atividades. Então, é um conjunto certamente expressivo de obras e reformas realizadas para que a gente atenda essas emendas individuais e positivas, mas aquilo que a gente conseguiu dar viabilidade de um compromisso a que a gente consiga realizá-los. Com relação à parte da educação, do material, acho que o Alex pode esclarecer para a gente, vereador. Perfeito, obrigado. Vereadora, a gente todo ano já tem institucionalizado no nosso plano plurianual, na nossa lei orçamentária, um recurso bastante expressivo para a compra de materiais que são distribuídos às escolas. Tanto os materiais que a senhora citou de distribuição gratuita, os uniformes, o kit escolar para cada estudante, quanto aquele material que vai ser usado nas atividades com os professores durante o ano letivo como um todo, sob demanda das escolas. Então, a gente não tem essa reclamação de falta de material didático e pedagógico destinado às escolas porque todo o planejamento de compra desses materiais são feitos exatamente em função do que as escolas demandam, do que as escolas planilham. Elas fazem um preenchimento de formulário com essa finalidade e a cada ano a gente prevê recursos na lei orçamentária e, de fato, licitamos para entregar nas escolas com essa finalidade. Tanto os kits que são distribuídos aos estudantes, os uniformes idem e os materiais que são utilizados nas atividades ao longo do ano letivo com os professores. Apenas com material de distribuição gratuita, os kits de uniforme e os didáticos, nós investimos no ano passado 56 milhões de reais. Então, realmente, é material que supre toda a necessidade das escolas, das famílias, dos estudantes e não há falta desse tipo de material. Com relação às agendas, a gente teve um problema mesmo no segundo semestre do ano passado. As licitações que faríamos para essa aquisição não foram concluídas, não deram certo, não tivemos como fazer uma adesão a uma ata de registro de preço porque os valores praticados nessa ata estavam inviáveis em relação ao preço do mercado e aí nós vamos repassar os recursos para as escolas adquirirem agora em início de março via caixa escolar como uma maneira de suprir essa demanda pontual e de uma maneira mais continuada como eu disse os planos de compra já preveem todos esses materiais e a agenda do ano que vem também já estará em licitação nesse semestre. Espero ter respondido a senhora. Obrigado. Sim, obrigada. Então a questão das agendas no ano que vem teremos elas? Teremos elas no design teremos um formato no design que atende as escolas com preços que sejam factíveis de aquisição com base em pesquisa de mercado para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso. Sim, eu acho que o questionamento que foi foi até a questão da falta das mochilas também que eu tinha recebido. Mochila é um item que a gente não fornece há muitos anos assim como tênis escolar que também não é uma unanimidade na nossa rede isso não faz mais parte do kit de uniforme pois não. Então esses itens então que talvez que sejam essa cobrança que alguns pais de baixa renda estão solicitando que às vezes para ele é muito importante talvez uma mochila um tênis mas então esses materiais não estão sendo ajudados. Curiosamente vereadora esse tipo de material como tênis como mochila nem compõe ao fim ao cabo o que os tribunais de contas determinam como gasto educacional esse tipo de distribuição não é caracterizado como gasto do ensino mas como um gasto assistencial então isso também faz parte de uma série de avaliações que ao longo dos anos vem sendo feita nas redes de ensino como um todo não apenas em Belo Horizonte mas o material didático que é escolar eminentemente educacional eles são assegurados no orçamento e são distribuídos todo ano entendi que às vezes também tem pais que optam por não utilizar e acaba também que estava tendo um certo desperdício mas é bom tem essa questão também mas é bom a gente também tentar focar para aquelas famílias de baixa renda que não tem condições de poder ter acesso a esses materiais através da assistência social porque é muito importante às vezes realmente tem crianças que não tem um sapato e não tem uma mochila muito obrigada viu secretário aí falta então a questão da segurança Marina vai falar quem está representando o secretário de segurança boa tarde Bruno boa tarde criadora Luíde mais vereadores secretários servidores colegas sobre os conselhos do PELAS a gente fez uma reunião na semana passada para tratar do retorno do atendimento integral nas unidades então daquela reunião a gente tirou de encaminhamento que seriam ocupados inicialmente os conselhos de Venda Nova Barreiro e Nordeste e aí a partir desta semana na segunda-feira a gente já começou esse policiamento já em tempo integral nesses três conselhos e a partir da semana que vem a gente termina o planejamento operacional para ocupar todos os outros demais então até final da semana que vem todos os conselhos estelares estarão com guardas municipais em tempo integral ok muito obrigada a resposta da emenda positiva foi respondida acho que eu me perdi aqui foi já respondeu foi? não, não eu fiz a resposta então beleza então antes de passar a frente aqui para outras pessoas que estão perguntando como o vereador Braulich está aqui presencialmente anunciar a presença da Kelly Regina que é membro do conselho municipal de alimentação Denise Aparecida secretária executiva do conselho municipal também a Fernanda Valadares vice-secretária de orçamento e gestão e a Beatriz de Souza representantes também está aqui também que acho que em relação à ESMED só anunciar e não para de chegar representantes aqui eu quero que eu quero passar a palavra aqui para o vereador Braulio Lara obrigado presidente Zé Ferreira boa tarde a todos convidados participantes aqui da reunião secretários eu gostaria de fazer algumas perguntas mas primeira eu gostaria de direcionar ao secretário Bruno Pacelli porque ao final do ano foi veiculado início do ano um superávit da prefeitura em alguns documentos que a gente viu e principalmente notícias da empresa na imprensa a gente viu aí 800 milhões de reais como se fosse um resultado mas na prática quando a gente olha para esse número para esse pseudo resultado a gente olha uma série de dotações orçamentárias não executadas e isso nos incomoda muito então eu gostaria primeiro de entender senhor Bruno explica para a gente a partir dos números macro de fechamento onde que sobrou de fato dinheiro analisando o orçamento e na sequência gostaria de entender o porquê que as principais rubricas não foram executadas vereador boa tarde vou tentar explicar aqui de maneira didática para que todo mundo possa acompanhar já que o senhor é bem matriculado no assunto então o senhor conhece bem do que nós estamos falando eu estou tentando abrir aqui a disponibilidade de caixa do fechamento 2023 salto por fonte só um segundo que eu estou abrindo o arquivo para a gente poder falar com mais precisão nós tivemos de resultado no balanço 592 milhões vinculados ao RPPS todo esse resultado total que o senhor falou nós temos nós tivemos um superávit de 592 milhões 646 mil reais que são recursos do RPPS o RPPS é o regime próprio de previdência social então as receitas que a previdência recebeu as receitas que eles receberam frente às despesas todos os pagamentos que foram realizados ao longo do ano então nós tivemos uma sobra de recurso aí frisando nós estamos falando do dia 1º de janeiro 31 de dezembro então que somam quase 593 milhões de reais recursos para além do do RPPS somaram então um superávit de 204 milhões de reais então nós tivemos uma receita maior do que despesa uma conta simples de 204 milhões de reais esses 204 milhões de reais eles estão divididos entre os recursos do tesouro aqueles recursos que nós temos uma maior facilidade de aplicação uma maior liberdade na aplicação o que a gente chama de recurso não carimbado esse recurso nós estamos falando de tesouro dentro dos 204 milhões eles somam um pouco mais de 100 100 milhões e e o vinculado somam 90 96 milhões aí dentro do vinculado a gente pode citar por exemplo o Fundo de Saúde o Fundo de Acidente Social entre outros então isso ficou claro então resumindo 593 milhões de reais superávit do RPPS na previdência demais áreas 204 milhões de superávit esses 204 milhões nós podemos quebrar de maneira simples aqui meio a meio metade é recurso vinculado metade é recurso do tesouro agora com relação a segunda parte da pergunta de não execução aqui nós não estamos dizendo que 100% do orçamento foi executado aí é uma única análise que tem que ser feita nós mostramos aqui na apresentação que a prefeitura empenhou 98% das despesas previstas no orçamento então isso é uma coisa agora não é possível dizer aqui até porque essa é uma análise muito minuciosa nós temos em torno de mil subiações além das minhas depositivas cada uma é uma subiação para poder fazer uma análise do que foi executado e do que não foi porque a gente pode responder que 98% da despesa prevista na lua foi empenhada e sendo assim como nós tivemos uma receita que foi superior 2% daquilo que estava visto na lua nós executamos 102% nós arrecadamos 102% da receita prevista e empenhamos 98% da despesa autorizada nós tivemos esse superávit que acabamos de falar dos meus mais detalhados responde o senhor bem secretário obrigado pela resposta mas ela só abre o espaço na verdade para a gente discutir para valer mesmo porque a sensação do cidadão lá na ponta é a pior possível nós vereadores temos que dar o aval o ok na peça orçamentária que vocês submetem a câmara ao município lógico que passa por discussão mas uma vez que o orçamento aprovado ele passa a ser o eixo mestre de atuação do poder executivo bem inúmeras emendas são postas no orçamento para garantir recursos para ter ações de diversos tipos e eu vou falar aqui bem no popular a população está lá pedindo um asfaltamento de rua há 3 anos 4 anos e todos os anos isso é colocado no orçamento chega no final do ano de 2023 continua sem execução entra em 2024 o que o vereador faz? põe de novo e começa a acreditar que vai vir um milagre por que a prefeitura não pega para valer mesmo para executar não deixar esses furos no caminho isso vai criando uma situação de irritação das pessoas que é fora do normal e a gente vê outras linhas de frente também está aqui o nosso representante superintendente da SLU sabe o tanto que o povo está lá reclamando por lixeira e aí quando a gente vai conversar com a SLU a SLU pega e fala olha a gente está com limitação de orçamento então está na hora da prefeitura realmente abrir essas caixinhas das contas vinculadas a subações para não ficarmos tropeçando nas mesmas demandas nas mesmas necessidades todos os anos a gente acabou de completar três anos nesse mandato agora é o último ano eu sinto que a maior parte das coisas continua do mesmo jeito as reclamações são as mesmas os posicionamentos são os mesmos então por isso que eu fiz a pergunta porque quando a prefeitura vai e publica que sobraram 800 milhões de reais que seja 200 dentro das verbas possíveis que fosse 100 100 milhões que é não vinculada que não está carimbado por que a gente não consegue resolver esses problemas então Bruno eu gostaria de entender e logicamente da forma que vocês põem no relatório é uma forma muito macro não dá para a gente descer nesse nível apenas observando a apresentação que vocês trazem mas fica aqui o registro que tem vários assuntos e a gente vai solicitar pedir de informação para vocês mas muito mais do que simplesmente a gente ter como dar uma resposta ao cidadão é a gente entregar ao cidadão o que ele espera porque nós não estamos falando aqui de coisas que aconteceram na prática e ficar papel para lá para cá para ficar justificando isso não resolve nada todo mundo fica muito insatisfeito e essa relação infelizmente acaba desgastando falo por mim mas eu tenho certeza que todos os 41 vereadores tem amostras claras de situações desse tipo a segunda questão que eu gostaria de fazer a vereadora Luíde Gonçalves inclusive fez essa pergunta mas também para detalhar as emendas impositivas elas acabam entrando resolvendo esse tipo de situação que a gente acabou de esplanar você não consegue resolver de jeito nenhum uma demanda da população você pega e atribui uma emenda impositiva aí parece que está tudo andando bem de repente chega agora no final do ano no início do ano de 2024 e vem um ofício falando de uma inviabilidade técnica ora bó a gente passa o ano inteiro colocando a demanda todo ano durante todo esse período toda a equipe técnica em tese deu um sinal uma sinalização positiva depois o negócio simplesmente puft explode não vai ter inviabilidade técnica não tem uma justificativa que preze e ninguém sabe o que vai acontecer com o recurso e a sobra está lá no orçamento então a gente gostaria de entender isso porque se vocês não tem projeto para todas as demandas da população principalmente os projetos de demandas que são mais antigas me desculpe mas não dá para pegar e ficar discutindo por exemplo variações de orçamento na ordem de 10% porque nenhum vereador aqui vai conseguir acertar o valor do orçamento se vocês mesmos não se posicionarem de quanto é que é necessário de recurso para atender demanda XYZ e isso infelizmente também tem acontecido então eu gostaria de entender a senhora Marina que eu acho que é responsável por articular essas emendas como que vocês vão fazer para quando há inviabilidades entre aspas inviabilidades técnicas ou falta de orçamento depois que vocês fizeram os cálculos como vocês vão gerenciar esses saldos dos orçamentos para que se crie uma solução nem que seja para o exercício seguinte como vai ser feita essa gestão Bom boa tarde a todos boa tarde vereador Braulio vereador Zé Ferreira boa tarde a todos da prefeitura então Braulio a gente faz o acompanhamento aqui na secretaria de governo de todas as emendas e a gente tem reforçado com todos os órgãos executores sobre a questão das visitas técnicas desse tipo de acompanhamento para que a gente evite ao máximo identificar impedimentos técnicos fora deste prazo eu acho que o caso que você está se referindo é um caso a respeito de uma emenda impositiva em que teria associação Oi Mariana deixa eu só interromper para você rapidamente as 3 horas e 10 minutos prorroga essa reunião para mais uma hora obrigado pode continuar Mariana desculpe sem problemas vereador eu acho que a gente está se referindo a uma emenda impositiva em que teria a ação da secretaria de obras e BH Trans a qual o senhor havia me perguntado no final do ano passado início deste ano infelizmente realmente isso aconteceu porque após a visita técnica feito o projeto a gente enviou o projeto para a SMOB a SMOB fez o orçamento a BH Trans fez o orçamento dela e a gente identificou uma insuficiência financeira e uma impossibilidade não sei se é essa mas estou dando um exemplo dessa e isso realmente acontece a gente tem evitado isso inclusive este ano a gente fez uma mudança com relação a alguns prazos de emendas genéricas para que a gente pudesse ter esse retorno dos vereadores antes e que a gente tenha limite para que a gente também não fique identificando reconheço que a gente está amadurecendo nesse processo e evitando isso ao máximo o impedimento técnico ele tem previsão da gente identificar ontem e aí nessa audiência o Verado José Ferreira comentou do ofício que entregamos ontem a Câmara Municipal com os impedimentos e a gente tem reforçado nesse sentido para que todas as visitas acontecessem antes e que a gente não tivesse impedimentos mesmo sendo previsto que os impedimentos técnicos podem ser identificados aí depois enfim talvez não tão planejados assim no decorrer da execução senhora Marina mas na forma prática como que vai resolver o saldo orçamentário se a emenda tem um impedimento técnico a gente não consegue executar aquele recurso para aquela finalidade então esse saldo na verdade não é utilizado nem para o objeto na emenda e entendo que nem por outra finalidade bem então eu não vou entrar no pormenor mas é exatamente esse tipo de resposta que também todos os vereadores aqui acabam ficando inseguros porque a justificativa se for falta de saldo e aí a gente pega e mostra um orçamento com sobras na ordem de 800 milhões de reais a gente mostra que outras obras que foram orçadas lá em cima na hora da execução foram executadas com valores abaixo do que estava previsto tem um monte de situações que não está havendo a devida clareza e transparência e principalmente observando o cronograma da própria Câmara porque se essa informação por exemplo antecedesse a discussão da LOA 2024 certamente era mais fácil de tentar compor então assim eu vou entrar em contato com a senhora especificamente sobre um caso mas já percebi aqui dentro da Câmara que tem outros vereadores com situações análogas e que a gente precisa de ter clareza porque no final das contas a gente está atendendo a população é o que as pessoas esperam ok então eu entrarei em contato com a senhora mas é um problema que a prefeitura precisa de colocar realmente uma regra que seja mais palatável para todos que estão envolvidos dentro do processo e por fim a última pergunta que eu gostaria de fazer que é a respeito da questão da população em situação de rua nós concluímos a CPI da Pop Rua agora no início do mês de fevereiro fizemos a apresentação aqui do relatório o vereador Clayton Xavier relator fez a leitura do relatório apresentou mas o mais importante desse conceito é que trata-se de um problema que é transversal ele impacta em uma série de setores da prefeitura e todos eles precisam obviamente de agir em prol de uma de uma ação que tenha que produza o efeito para a sociedade como um todo então a gente tem aqui por exemplo o senhor Edson que a SLU está lá atuando tem uma frente eu acho na Lagoinha que está avançando o secretário Genilson também pode às vezes falar sobre isso e recentemente teve uma troca também da secretária de assistência social eu gostaria de entender secretário Bruno como que isso está sendo gerido dentro do prisma do orçamento visto que existe essa transversalidade a gente conversou sobre isso durante a CPI e eu gostaria de escutar dos principais setores que estão com relação ao tema como que essas ações estão sendo organizadas vindo de 2023 e entrando em 2024 obrigado obrigado talvez cada secretário possa falar da sua atuação como nós já conversamos isso inclusive na audiência cada um tem o seu contrato cada um tem a sua ação e elas são ações complementadas não existe um dono desse assunto é um assunto transversal temos ações de assistência o Alfonso pode falar do trabalho que está sendo feito com relação a essa atuação específica acho que o gerente não está mas o Bruno está representando a Secretaria de Segurança e da SLU nós temos o superintendente o diretor Pedro então acho que cada um pode falar um pouco da sua atuação e do que tem feito para poder melhorar a situação dessa população que precisa de atenção da prefeitura Alfonso você começa não posso começar assim com o vereador Braulio primeiramente é importante dizer do trabalho que foi feito na CPI que desde o início foi chamada de CPS de Comissão Parlamentar de Soluções acho que tanto o seu trabalho e dos demais vereadores que participaram dessa comissão dos debates que foram feitos e também das visitas técnicas que foram realizadas e não foram poucas foi um ciclo importante para que a gente pudesse de fato colocar esse problema em pauta discutir isso dentro do âmbito legislativo a importância da participação dos vereadores de várias frentes de vários partidos é importantíssimo para que a gente tenha realmente uma solução mais efetiva para essa questão social que é tão complexa e que não tem respostas funcionais eu acho que essa é a resposta que a gente tira desse ciclo de trabalho e em relação à área da assistência social eu acho que o primeiro esforço foi feito em relação ao censo que foi publicado em parceria com a FMG e nos mostrou que temos hoje 5.344 pessoas em situação de rua e que dentro desses 5.344 pessoas dessas 5.344 pessoas nós temos 5.344 histórias trajetórias demandas diferentes vínculos que foram rompidos por situações diferentes de ordem econômica de ordem relacional de questões relacionadas à saúde mental de questões relacionadas ao trabalho emprego de questões relacionadas a preconceito e precisamos tratar de fato o problema de forma intersetorial mas respeitando o processo de cada um a trajetória de cada um de cada uma que hoje infelizmente se encontra em situação de rua dentro da política de assistência social a gente tem feito um esforço e esse esforço tem sido amplamente discutido e debatido inclusive na instância de controle social no conselho municipal de assistência social no sentido da gente aprimorar os serviços e políticas públicas que aí sim são do campo de assistência social voltadas para essa população então nós temos um primeiro atendimento mais especializado que é feito e vereadores tiveram oportunidade de conhecer esse trabalho diretamente na rua que é o serviço de abordagem social já foram adquiridas três vans que vão qualificar esse atendimento que vão dar mais dignidade para o atendimento especializado individualizado e que vão permitir diálogos mais eficientes mais construtivos entre a nossa equipe técnica e a pessoa que demanda que busca esse atendimento que recebe esse atendimento na rua a gente tem feito um esforço importante no sentido de qualificar e reordenar o serviço que é feito hoje em casa de passagem hoje funcionando na rua Conselheiro Rocha há uma perspectiva da gente reordenar e reduzir de fato o tamanho dessa unidade em três outras unidades isso vem sendo também acompanhado por vários vereadores da câmara vereadores que já foi pauta de algumas audiências públicas nessa casa e no sentido também de ampliar o atendimento especializado no âmbito do que a gente chama de proteção social especial de média complexidade a gente tem feito reordenamentos e qualificações importantes para o serviço especializado que acontece hoje dentro do centro do SPOP nós temos três centros de referência especializados na noroeste na centro sul e na leste temos um centro de referência especializado que atende crianças e adolescentes com uma metodologia adaptada e esse centro de referência em especial o centro do SPOP ele vai passar também por um processo de qualificação e de aprimoramento do seu trabalho para que essas pessoas nesse primeiro contato que eles têm e de fato a gente precisa reconhecer que eles não acessam ou acessam de forma muito insuficiente as diversas políticas sociais e habitacionais centro urbana da cidade é de qualificar esse atendimento para que de fato essas vozes para que de fato essas trajetórias sejam atendidas considerando as suas particularidades a gente sabe que elas são muitas há freitas importantes já em andamento em parceria com a Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Trabalho e Emprego a Prefeitura já é uma realidade a Prefeitura já tem um programa muito bem estruturado intersetorial que conversa e converge muito enquanto foi discutido na CPI que é o programa Estamos Juntos que vai buscar trazer oportunidade de trabalho e emprego para essas pessoas em situação de rua e vai buscar também construir um processo de ressocialização de reintegração de ressignificação dessas relações dessas pessoas com o mundo do trabalho do relacionamento dessas pessoas com outras pessoas em outras perspectivas então é nessa perspectiva humanizada em respeito a essas trajetórias e fazendo discussões importantes intersetoriais e transversais que a Prefeitura tem conduzido as suas ações nós entendemos a importância da assistência social nesse processo entendemos que há desafios grandes postos hoje para o campo da assistência social mas é importante reconhecer eu acho que isso ficou muito claro no relatório final que foi apresentado da CPI que não é somente a atuação da política pública de assistência social por mais efetiva que ela seja que vai viabilizar a superação dessa condição então a integração a transversalidade a intersetorialidade certamente são as palavras chave para o sucesso no desenvolvimento dessas políticas públicas é um problema que atravessa não só o Brasil que atravessa outros países mas certamente Belo Horizonte sempre foi o berço de políticas públicas inovadoras e políticas públicas potentes e não vai ser diferente em relação a essa grande questão social que se apresenta hoje para a cidade Afonso obrigado pela sua explicação eu queria só anunciar o Breno Seroa subsecretário da administração e logística a Marina está aqui seu nome está aqui Marina mas como você já se pronunciou obrigado aí pela sua presença alguém quer fazer mais uma pergunta ao poder executivo quer falar uma palavra por gentileza boa tarde estou no momento sou superintendente da SLU já desde novembro desde o momento que eu entrei a recomendação do prefeito realmente foi em questão da limpeza da cidade e a questão da dente a gente tem feito desde aquela época que eu participei daquela audiência que a gente eu tinha comentado que a gente já estava pensando naquela questão do mutirão da Lagoinha e que a gente tem conseguido algum êxito até legal por enquanto a gente está sendo bem insistente naquela naquela ação juntamente com a fiscalização assistência social a guarda municipal e a gente tem tentado fazer o encaminhamento dessas pessoas de situação de rua para encaminhamento de emprego devolvendo os locais porque às vezes eles estão em situação ali que abandono de família a gente a assistência social tem feito esses encaminhamentos de fazer o retorno deles às cidades natais e a questão da dengue que a vereadora citou lá no na região norte principalmente a gente tem procurado fazer um mutirão grande principalmente na questão dos córregos também da capina dos córregos a gente teve um problema contratual que o Pedro já tinha citado e a gente está agora tentando minimizar esses impactos através desses mutirões então eu queria suas ordens aqui para se tiver alguma pergunta foram feitos alguns lá na região norte e você sabe me informar quais foram ver se tem algum ofício meu para a gente poder também ficar ciente a questão do fundo dos vales toda vez a gente oficia e fala infelizmente a capina agora está sendo priorizada apenas nos córregos e fundos de vale aí passa três, quatro, cinco meses do mesmo jeito e eles falam que essa limpeza ela é feita de três em três meses são ciclos de três em três meses só que isso assim não tem acontecido pelo menos lá na região norte não tem acontecido Mariano você tem algum córrego como exemplo por exemplo nós ficamos eu tenho os ofícios eu posso pedir aqui para passar para vocês pode passar para a gente não é Lidiane eu passo para vocês então como foi relatado a gente teve um problema com o áudio redução de equipes e vai ser contratado contratado mais agora para esse período que a gente está vivendo sim nós estamos recompondo as equipes mas já recompondo ou não? ainda vai contratar? a finalização da recomposição é agora em março estamos com 30 equipes vamos chegar a 41 e temos uma sinalização de seis então vamos totalizar quase 50 equipes para empenho de limpeza de córregos e áreas públicas ficamos por exemplo quase 30 dias no córrego Monjólogos que é na região norte a região norte tem uma característica específica vereadora que é onde os córregos tem uma maior abertura de leito nas regiões mais ajusantes nós temos um vale mais encaixado e muitas vezes até artificial já na região norte é uma amplitude maior e com essa retração que tivemos num período listatório conturbado isso fez com que a produtividade diminuísse muito tem locais realmente que a vegetação está muito alta a gente reconhece isso e isso faz com que a produtividade demore um pouco mais então às vezes um córrego que a gente conseguia limpar ele em 15 dias a gente está demorando 45 mas há uma perspectiva muito consistente de colocarmos esse serviço em dia durante março e abril até porque as chuvas dão um pouco mais de trégua e a nossa produtividade aumenta se a senhora tiver a relação eu consigo inclusive passar para a senhora a nossa previsão o nosso cronograma que aí fica mais fácil de a senhora acompanhar de fato o cronograma de atuação evidentemente que situações como chuvas solicitações de mutirão fazem com que a gente tenha que priorizar e de repente frear um pouco alguns atendimentos mas isso tudo a gente consegue balizar com a senhora eu passo para vocês eu passo para vocês a região a região noroeste já que vocês estão falando de córrego recebo muita cobrança do córrego Coqueral lá eu acho que sei que esse tempo de chuva acelerou o crescimento ali dos matos tudo ali vocês têm em mente do córrego Coqueral ali na Rainha das Flores e na Ásia de Filadélfia? vereador de cabeça eu não consigo te falar que são mais de 100 pontos de entrada em córregos mas também coloco à disposição para te passar o cronograma correto da previsão de entrada em cada córrego da cidade a gente consegue balizar isso com o senhor pode mandar para o requerimento ou vir o e-mail a gente consegue repassar o cronograma eu acho que não tem mais ninguém para pronunciar ou fazer alguma pergunta eu quero agradecer aos vereadores que fizeram coro para que essa reunião acontecesse vereador Cleide Xavier vereador Luiz agradecer a participação aqui do vereador Braulio Lara do presidente Gabriel está aqui na mesa e agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nessa mesa que contribuíram com essa audiência agradecer também nossos secretários que estão aí agradecendo as nossas dúvidas e por essa prestação de conta sei que algumas dúvidas que não foi respondida talvez gera-se um requerimento de comissão para poder fazer pedido de informação e agradecer também vocês servidores também que estão aqui nos auxiliando nos dando apoio para que essa audiência possa correr tudo bem então agradeço a todos pela participação quer fazer alguma pergunta? ah, tá eu estou indo só ao lado do executivo esquecendo esquecendo o legislativo então quero passar para a parte do legislativo então a questão da prestação de conta do legislativo com a presença do nosso presidente Gabriel Azevedo está no ponto aí a apresentação boa tarde para todos obrigado aos membros do executivo obrigado aos que estão participando até agora pela presença todos os integrantes da prefeitura de Belo Horizonte são sempre bem-vindos presencialmente aqui na Câmara Municipal agradeço a presença já está no ponto obrigado 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 Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos aqui prestar as contas do terceiro quadrimestre de 2023. Estamos falando aí de setembro, outubro, novembro e dezembro. Bom, agradecer a presença do presidente dessa comissão, da vereadora Loíde Gonçalves, que hoje deu uma entrevista muito boa na Rádio Tempo. Agradeço a nota 10 que a senhora me deu. Logrei êxito, então. E eu começo sendo muito sincero com vocês, dizendo que certamente foram quatro meses em que a Câmara vivenciou desafios internos muito próprios. Eu, pessoalmente, encarei com alguma resiliência as questões que foram sendo colocadas. Mas, como eu disse, desde o início de setembro, nada que acontecesse comigo pessoalmente ou qualquer outro tipo de percalço iria impedir o Poder Legislativo de Belo Horizonte continuar funcionando. Nesse sentido, eu quero destacar prioritariamente a nossa atividade legislativa. Isso sempre foi, para quem me acompanha e para quem está ao meu lado aqui, agradeço sempre os servidores da Câmara por estar comigo nessa missão, sempre foi uma prioridade. Quando eu tornei-me presidente, existiam cerca de 700 progências de lei tramitando aqui. E nós, no ano passado, batemos o número de votações e apreciações de projetos em plenário como o maior da última década. Ou seja, desde 2013, e isso porque não há mensurações anteriores, nunca se votou tanto. Vocês sabem também que eu não digo que muitos projetos são necessariamente bons projetos. Mas eu geralmente pergunto para outros presidentes de poder, Luiz, presidente de câmaras municipais, da Assembleia, presidente, quantos projetos de lei estão tramitando no seu parlamento? E eles olham para mim e dizem, como assim? Quantos são? Eu não sei. 5 mil? 6 mil? 7 mil? 8 mil? 9 mil? 10 mil? E aí eles, mas vá me dizer que você sabe, eu falo, 127. Sendo tantos conclusos para a votação. Ou seja, no ano de 2023, nós conseguimos colocar em dia o que estava tramitando aqui na Câmara Municipal. Vejam que, para o próximo dia 1º, nós já iniciamos com uma pauta de cerca de 10 projetos e alguns vetos, que deverão ser todos votados até a segunda-feira, dia 4. Agradecendo o Zé Ferreira pela aprovação dos pareceres dos dois projetos de reajuste servidor, ambos serão anunciados no dia 1º para a votação no dia 5, e no próprio dia 5, nós vamos ter cerca de mais sete ou oito projetos de lei de vereador. Deixando como projetos de lei conclusos, menos de 10, que só não estão indo em pauta porque os vereadores sentem que não é exatamente o momento, ou outros que estão suspensos na sua tramitação. Além disso, o que existe de projeto de lei tramitando na Câmara está passando pelo seu processo regulamentar nas comissões permanentes. E é só assim que eles podem ser votados em plenar. Então, a primeira pontuação que eu quero deixar aqui para nós é que a atividade legislativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte segue a todo vapor, priorizando os projetos dos parlamentares, sem distinção de quem é o autor, todos sendo pautados à medida em que seus líderes de blocos e bancadas assim o solicitam. E, independente das diferenças de quem acha isso ou que acha aquilo, o plenário é o lugar dessa discussão saudável. Então, quero deixar esse ponto aqui. Tivemos reuniões ordinárias com coro 39, sem coro 1, extraordinárias com coro 9, sem coro 1, no total 10. Quantidade de reuniões de comissões permanentes estão todas colocadas também. Administração pública está aí entre as que tiveram mais reuniões. Desenvolvimento econômico, 16, administração, 19, direitos humanos, 16, educação, 16, legislação e justiça, 19, meio ambiente, 16, mulheres, 16, orçamento e finanças, 19, saúde e saneamento, 14. E todas possuíram, além de reuniões ordinárias e extraordinárias, muitas visitas técnicas. Quero chamar a atenção aqui, e aí aproveito que temos uma vereadora, é meu papel também, reuniões sem coro, praticamente nenhuma na administração pública, nenhuma no desenvolvimento econômico, nenhuma nos direitos humanos, uma na educação, zero na legislação e justiça, uma no meio ambiente, zero no orçamento e finanças, duas no saúde e saneamento, e oito na comissão de mulheres. Então, fica aqui um pedido para que as mulheres não deixe de dar coro nessa comissão, que é muito importante para a casa, uma vez que nós temos projetos relativos a essa parcela da sociedade, que merecem a reunião desta comissão. Quantidade de reuniões de comissões temporárias, lembrando que nós estamos com comissões especiais de estudo, a de relativa às barragens, as barragens não, a contenção de chuva, também de código de postura, código de edificações, tivemos a finalização de algumas CPIs, a CPI do ônibus sem qualidade, cujo relatório de vossa excelência foi brilhante, a CPI das pessoas em situação em rua, também parabenizo o relator Cleiton Xavier, e agora estamos com uma CPI aberta, que é a CPI da Pampulha. Tivemos as reuniões da comissão processante, o motivo está aqui diante de vocês, não teremos mais, a última reunião com a minha presença se deu na semana passada, e agora resta, no máximo, uma reunião de comissão processante, ou seja, também é um assunto de página virada. Comissões especiais de veto, todas também se reuniram. Quantidade de projetos de lei votados, indicações e moções aprovadas. Projetos de lei votados são, portanto, 151, no terceiro quadrimestre, resolução 8, propostas de emenda à lei orgânica foram 3, número de indicações 145, e moções 15. Despesas fixadas para o ano de 2023. Bom, então, nós aqui tivemos um orçamento, ao longo de 2023, de cerca de 400 milhões de reais, para ser preciso, 399, 172.400, e eu acho que, mais uma vez, nós cumprimos o nosso dever de casa, uma tradição iniciada pelo presidente Henrique Braga, que é a devolução de recursos para os cofres da cidade, para que eles sejam utilizados com o cidadão. Então, no ano passado, nós tivemos um montante de mais de 140 milhões de reais devolvidos. O nosso compromisso era de 120 milhões para ajudar a manter a passagem no valor de 450, mas não só isso, também para adquirir esses ônibus que as pessoas veem com adesivos, e a Câmara tem divulgado, nós estamos batendo quase 600 ônibus novos, veículos novos, que tiveram a participação da Câmara Municipal, uma vez que a qualidade é um dos principais problemas da cidade. Então, quando o Zé economiza, quando a Luíde economiza, quando eu economizo, quando nós economizamos, esse recurso volta para a sociedade. No terceiro quadrimestre, a Câmara transferiu ao Poder Executivo esses valores todos que foram sendo somados e que eu mencionei. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção que esse tipo de devolução dos recursos da Câmara Municipal não significa prestação de serviço precário para a sociedade. Pelo contrário, a Câmara tem aqui, o seu funcionamento parlamentar com excelência, tivemos, de fato, de fazer um aluguel do Boulevard, que é um prédio aqui na Andradas 3.000, nós estamos na Andrada 3.100, para alocar os servidores, enquanto há uma reforma que acontece na ala A do prédio, todo o último andar, onde tínhamos vários gabinetes de vereadores, e eu não podia permitir que vários dos meus colegas passassem praticamente quatro anos numa sala muito menor do que a dos outros. Então, acho que isso justifica. E, enquanto isso, nós estamos terminando essa parte, vamos passar depois para a ala B. e vários outros gastos aqui que eu acho que foram positivos para a economicidade, para a transparência, para melhorar o trabalho, mas, ainda assim, mantendo a Câmara no azul e devolvendo muitos recursos. Vamos seguir. Vamos. Nós avançamos nas aprovações de normas de controle interno, atendemos vários pleitos dos servidores públicos da Câmara Municipal, e me permitam dizer, todos praticamente, eu tenho o hábito de me reunir com o sindicato dos servidores todo mês, e eu quero destacar aqui o aumento real de 10% no salário dos servidores da Câmara Municipal, e já está aí aberta há um tempo o concurso público. As inscrições do concurso público são 91 vagas aqui na Câmara Municipal. Ainda, nós investimos numa ferramenta com a Fundação Dom Cabral para ajudar na fiscalização do orçamento da cidade, transformar essa atividade que nós estamos tendo aqui em uma atividade mais simples, e criamos um espaço cultural aqui na Câmara Municipal. Esses dias, alguém me solicitou alguma pergunta sobre arborização da Câmara. Ainda plantamos aqui um conjunto de árvores sem suprimir nenhuma, e temos aí quaresmeiras e outras mais, sem falar que nós ganhamos uma praça, a Praça da Constituinte, sem gastar nenhum centavo do orçamento público. Podemos passar? Vai lá. Temos aí os valores específicos para cada despesa de parlamentar. Quero mais uma vez parabenizar os meus colegas que, em conjunto, ajudaram a economizar e a devolver os recursos para a Prefeitura de Belo Horizonte. E quero dizer que, em 2024, nós seguiremos o ritmo, ou seja, manter uma pauta limpa, em dia, fazendo com que todos os parlamentares tenham plena capacidade de atuar, fiscalizar, legislar e representar. E, como eu disse, que esses dois processos de cassação que existiram sobre mim não iriam interromper e não interromper em nenhum momento a Câmara Municipal, eu posso também afirmar para quem nos acompanha que eu sei que esse é um ano eleitoral, ou seja, nós teríamos, de fato, de agosto a outubro o período da campanha eleitoral, vários dos meus colegas serão candidatos à reeleição, eu não serei candidato à reeleição, como já disse algumas vezes, prometi em 2016 que tinha como meta me eleger vereador, em 2020 prometi que tinha como meta me reeleger vereador, também deixei claro que não deixaria o mandato pela metade, cumpri dois mandatos na sua integralidade, ou seja, pretendo permanecer aqui até o dia 31 de dezembro, cumprindo oito anos de parlamentar, mas também já tinha deixado claro que não seria candidato a uma terceira reeleição. Mas vários dos meus colegas serão candidatos à reeleição e é meu papel como presidente dessa instituição manter a nossa casa funcionando no ano eleitoral, com todas as demandas da sociedade atendida, com todos os trâmites, comissões permanentes, comissões especiais, comissões parlamentares de inquérito, atos de fiscalização, então tudo isso vai seguir aqui com muita normalidade, independente de ser um ano eleitoral. Acho que é isso e fico à disposição de perguntas caso existam. Obrigado pela sua presença. e perdão pelos óculos, não é que eu esteja tão terrível, não, mas houve um pequeno terçolzinho aqui e preferi poupá-los do inchaço da minha pálpebra. Obrigado, presidente, Gabriel, por essa prestação de conta. Eu queria, acho que o Bruno deve estar presente aí, só para finalizar, eu lembrei que estava até com uma pergunta aqui, assim, nós que somos parlamentares indicamos as emendas, a Marina está aí, nós, às vezes a gente fica, às vezes ansioso para aquele pedido que seja atendido, para a gente fazer uma prestação de conta como vereador, representante da população de Belo Horizonte, e a gente fica feliz quando a obra acontece porque a gente contribuiu com aquilo. O Gabriel falou que eu até lembrei. Esse ano eleitoral, essas obras, elas acontecem normalmente ou elas têm que dar uma parada para continuar depois da eleição? É só para fechar mesmo? Obrigado. Acho que todo mundo desconectou aí, não tem problema não, a gente busca essa informação, mas acho que deve continuar normalmente. Obrigado a todos aqui presentes. A Leice, a Leice, que é uma pergunta ao vereador Gabriel, o presidente. Boa tarde, vereador Gabriel. eu prestei bastante atenção na sua prestação de contas e um ponto que foi muito expressivo foi na questão da devolução de recursos. Só para a gente, como representantes de alguma organização da sociedade civil, entender bem esse processo, quando é que esses recursos foram devolvidos? O senhor sabe precisar, porque a execução orçamentária tem todo um trâmite, então, os recursos para eles serem realocados, então, existe cooperação entre a Câmara e a Prefeitura de forma a viabilizar o emprego do recurso que está sendo devolvido? Sim. Resposta mais direta, há uma tradição implementada aqui na Câmara no sentido em que todo esse orçamento que nos é repassado pelo Duodécimo através da Prefeitura de Belo Horizonte poderia ser consumido na integralidade, com os gastos normais e na hora em que a gente fala, olha, há uma previsão de economia nesse ano de valor de tanto, ou de tanto, que a gente faz o nosso orçamento, há uma espécie de boa convivência em que ambas as partes pactuam no que aquilo deve ser entregado, sabendo, é claro, que não há força de lei que obrigue o Executivo a fazer com que aquilo seja, evidentemente, gasto em algum momento. Mas eu creio que você, uma cidadã profundamente atenta, acompanhou toda a discussão que culminou com a lei do subsídio, a baixar passagem, compra de novos veículos, e isso envolveu, uma vez que a Câmara fazia muita questão no valor específico de passagem, a participação nossa com a entrada de recursos. Então, nesse sentido, à medida em que as montas foram ficando mais acumuladas, mais ao final do ano, sobretudo no último quadrimestre, a gente foi repassando isso para o Poder Executivo. todos os dados estão precisamente colocados aqui a partir das suas datas. Está bom? Obrigado, senhora. Obrigado, Zé. Obrigado, presidente. Obrigado, Luíde. Obrigado a todos que estão aqui até o final. Então, nada mais a ser tratado. Às 15 horas e 46 minutos, declaro encerrado a nossa reunião de comissão de orçamento. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. ALLIS é muito feliz. Tchau. Tchau. E aí 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 Amém.